Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais musical e rítmica do que a mim, do que a sua, Leni. Eu acho que é só do que a sua, viu? Ah, não. Você quer se comparar ao Michael Sullivan? Não, não, não. Eu quero dizer que eu sou muito fã dele. Quantas músicas você compôs, cara? Ah, eu acho que eu compus umas 15 só. 15? Ele compôs um pouco mais do que isso? É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É o maior hitmaker aqui do Brasil, né? Cara, eu escuto o nome dele nas composições desde quando eu era... Eu sempre escutei Michael Sullivan, Michael Sullivan e Massadas. Exatamente. E aí fala, quem é? Nunca tinha visto o rosto. Aí depois de um tempo que eu... Internet a gente vai atrás, né? E estamos aqui com essa lenda hoje, Leni. E como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí, galera. Já tá fixado lá a regra, tá bom? Você pode mandar um superchat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato, exato. E o Michael? É Michael? Querido. Michael. Michael. Michael Jackson. Tipo o Michael Jackson. Isso. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpa a você. Vamos desligar o ar aqui, né? Não, porque eu cheguei em São Paulo, segundo os dois meses que eu vim em São Paulo, esse último mês eu vim duas vezes, vim fazer show e fiquei totalmente afônico, dois, três dias. Mas o problema acho que é São Paulo então, hein, Michael? O problema aqui é essa mudança de clima que a gente tem. Talvez seja, porque o rio é úmido e o São Paulo é mais seco. É, pode ser. Deve ser isso. Pode ser. Mas seja bem-vindo, viu? A gente tá muito feliz aqui. Eu vou falar, vou tentar cantar. É, vamos fazer de tudo aqui. Tem coisa... Pessoal, claro que vai dar um desconto. E você tem que dar um desconto pra mim, porque eu tenho um defeito na vida. Eu tenho uma falha de caráter que o Leni... Não sei se falou contigo ou a Fabi. Fabi, falou pra ele? Falei. Falou? Então, qual que é a falha de caráter aí, Leni? Você é interesseiro. Eu sou interesseiro, cara. Eu peço presente pros meus convidados. Em vez de dar presente, eu peço presente. Tem um presente inútil pra colocar nesse cenário aqui da gente? Deixa eu ver onde tá... É, tipo mágico, né? Caiu. Tinha um coelho aqui. Caiu ali, não? Caiu? Não, aqui não. Olha que tá. É sandeiro. Tem outro bolso do outro lado. Ih! É, São Paulo. Roubaram ele já. Pronto. Chegou em São Paulo mesmo. Batei na carteira dele. Ah, caiu aí no chão. Caiu. Olha só. Tá aqui pra você. É uma corda. Olha que legal. Uma corda do meu violão. Que esse violão... Eu trabalhava muito com os violões na casa do Paulo. Eu tinha um violão lá e o Paulo também tinha outro. E a gente... Paulo? Massadas. Ah, tá. Massadas. Eu vou falar sempre Massadas. Paulo é Paulinho, querido. Sempre falo Paulinho, mas é Massadas. E... Essa corda foi do violão que eu tava em casa. E eu compus praticamente... Eu tava produzindo o disco da santa. Ia começar a produzir. E começamos a compor pra santa. Tava escolhendo o repertório. E... Joga Fora no Lixo. A santa saca a gente conversou com ela no Rio lá. Ela e o filho dele. E o filho dela. Foi muito legal. É. Eu... Joga Fora. Retratos de canções. Joga Fora foi um sucesso absurdo. É. Retratos de canções também, né? Hoje eu me peguei. Nossa. Pensando em você. E... Não Vá. Quando eu acabei de fazer essas melodias, a corda do violão quebrou. E eu guardei a corda. Falei, pô, acho que essas melodias... Por acaso ficou em cima da mesa. E... Não tem um significado muito... Muito legal. Vários hits. Eu fiz melodias aí nesse violão. O Lênin tá apanhando aqui. Eu levanto aqui e ele corta pra mesa. Olha lá. Tá aqui. Aí eu coloco aqui. Aqui. Ah, rapaz. E... 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 E Michael... Por que... Por que você escolheu esse nome, Michael Suron? Que eu fui pesquisar, não é teu nome, então? Não. Meu nome é Ivanilton de Souza Lima. Ivanilton Lima. Eu não sei se seria... Comecei cantando em calores na Rádio Jornal do Comércio. Com teu nome mesmo. É, Ivanilton Lima, lá no Recife. E... E... E na televisão Jornal do Comércio. Mas aí... Quando eu vim pro Rio... Eu entrei nas bandas, fiz as bandas. Foi porque eu conheci o Tim Maia, conheci o pessoal. Em 76, eu tava no Renato Sobre o Caps. Renato Sobre o Caps foi uma das maiores bandas da época de Jovem Guarda. E... Na época... Até hoje, eles tão aí... É. Tocando. E fazendo shows lotados. E eu... Nessa época, em 76, havia... A partir de 73, 74, começou um movimento aqui em São Paulo. Com... Hélio Costa Manso. E... Márcio Salinas. Reinaldo Barriga, que é um dos maiores músicos aqui em São Paulo. Produtor, compositor. Ah, como é que tá a voz aí? Tá saindo? Tá boa. O povo tá entendendo? É. Porque... Quero pedir desculpa, mas eu tô totalmente afônico. Mas aí... Esse pessoal inventou de... 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 Todo mundo tocava, cantava, inventaram um monte de gente que começou a mostrar músicas em inglês pra eles. E aí virou um movimento que desse movimento saiu o Morris Albert, né? Com Feelings. Nossa, essa música aí foi um sucesso absurdo. É. E é nacional, né? É nacional. O cara é brasileiro. Maurício Alberto. Morris Albert. Maurício Alberto. Maurício Alberto. É, e é uma das dez músicas mais regravadas do mundo. O quê? É... Feelings? Feelings. Feelings. Feelings of my shoulder, né? Feelings. Oh, oh, oh. My life will feel. É. E... E essa música, o Morris Albert, tava assim, todo mundo, depois do Morris Albert, ficou essa onda e veio todo mundo gravando. Me pediram, o cara que distribuía o Zé Rosenblitz, que era o cara lá de... do Rio de Janeiro, dono da Top Tape, ele me pediu uma canção. Ah, você não compõe não, você é do Renato, compõe aí pra gente. Aí eu fui e compus a música e vim a São Paulo, gravei, fiz o arranjo e cantei a música, mas era um outro garoto que ia cantar, tava fazendo baile por aí, Bauru, não sei onde. E eu fui pro Rio. Eles mandaram pro Rio a produção toda e nessa produção eles falaram que aquele ali não era uma voz definitiva, que eu tinha botado uma voz guia, que tinha feito uma pré-mixagem e que tava esperando o menino voltar. Só que o cara mostrou pro Boni na TV Globo, com a minha voz, pro chefe da sonoplastia da Globo e mostraram pro Boni e o Boni falou, não, eu vou querer com ele cantando, eu vou falar, eu falei, não, velho, não vai dar porque eu sou do Renato Silver Caps. E não podia? Não, porque eu tinha contrato com a CBS, né? E aí, falaram, não, nós já falamos e tudo. Eu falei, cara, eu tenho que mixar a música legal, eu tenho que botar uma outra voz, essa voz é uma voz guia. Não, tá pronta, todo mundo tá adorando. Ah, eles já queriam aquela, não queriam nem outra voz. Não queriam nem outra voz, nem nada, e essa mixagem já tá indo pro, pra, pra o, pra fábrica, né, prensar um compacto, a top tape, e aí o cara falou, o Zezinho falou, você tem que passar aqui, que nós vamos, é, assinar um contrato, você não vai aparecer e aí você tem que arrumar um nome, aqui, vou botar um jogo, com a boca muito seca, você vai arrumar um nome, e esse nome, em inglês, aí você vai ver aí um nome qualquer. Que aí não tem problema com os Blue Caps? Não tem, não, e eu não podia aparecer, era o contrato que tinha. Entendi. Aí eu escolhi Michael, por causa do Michael Jackson. Ah é, por causa dele mesmo? Michael Jackson, Michael, porque eu era fã do Michael Jackson desde, desde o, o, os irmãos, o Jackson Five, e eu era apaixonado pelo Jackson Five, a black americana, e que o Tim Maher tinha me mostrado, na época quando eu conhecia o Tim, antes do Tim Estourar, um ano antes, entendeu, e eu, e o, e ele me mostrava tudo da Motau, mostrava coisas lindas, e aí eu falei, Michael, ele falou, não, mas precisa de um sobrenome, eu falei, mas sobrenome, cara, aí também, ele falou, não, eu tenho uma lixa telefônica de Nova York, ele abriu a lixa, foi passando, eu falei, Michael Sullivan, tá aqui. Fechou. Achei, aí ele falou, pô, fechou, botou Michael Sullivan, cara. E é sonoro pra caramba, Michael Sullivan. Michael Sullivan. Aí eu falei, cara, eu vou ter que, a música Estoura me levou pro mundo inteiro, esse nome, e foi uma loucura, porque três meses depois, eu era primeiro lugar aqui e na América Latina. Qual era a música? My Life. My Life. Já, já de cara, sim, Michael? É, de cara, vendi uns cinco, dez milhões de discos, muito disco. Quanto? Mais de cinco milhões. Mais de cinco milhões? Muito, muito, muito. Ele fala como se fosse, ah, cinco milhões. Cara, essa música é muito linda. Não ligava que era tua. Eu não tô conseguindo, eu não, eu vou ficar aqui com ele. Pode deixar ele. Eu vou ficar com ele aqui, eu vou ficar com ele. Quer encostar só aí? Tá. Eu, eu não, eu, eu não tô conseguindo nem cantar, você vê? Mas o pessoal tá percoado. Ah, é só pra, só pra lembrar a música, né? Só pra lembrar, só pra, então, foi uma coisa doida. Mas essa época lançava o quê? Uma música? Uma música só. Um EP, como chamava? Compacto. Compacto, né? Compacto, simples. Era num lado essa música e do outro era o quê? Do outro, tinha outra música no momento, mas essa não tinha, porque foi tão rápido. O que foi só essa música? É, que o parceiro meu, que era o Scaramboni, que era o Scaramboni, a Carla Scaramboni, que era a tecladista do Renato, ele tocou, solou, pegou o mesmo playback, o arranjo, que eu cantei, tirou só a minha voz, solou em piano e botou do outro lado. A música vendeu o dobro, né? Por causa, eram duas músicas. Uma sem a voz, só o arranjo, né? O piano e uma com voz. Caramba. E aí foi uma loucura, rapaz. Isso, então mudou a tua carreira a partir dessa música. A partir dessa música eu comecei a compor. Então, porque o Blue Cap já estava fazendo sucesso também. Já, não, o sucesso era muito sucesso, o Blue Cap era um sucesso desde o Jovem Guarda. Eu entrei em 71 no Blue Cap, isso já era 76, entendeu? Então, ele já, um nome absurdo, Renato e o Blue Cap. Era a maior banda do país, junto com o Fever, a maior banda pop do país na época, incrível de Renato e o Fever. Era uma hora de banda. Tinha muita banda, mas eram os três que mais vendiam discos e tudo. E aí, foi uma explosão e eu fui, comecei, aí eles pediram uma outra música, uma novela Locomotivas. Lembro. E foi uma explosão. Essa primeira música foi para qual novela? Novela O Casarão. O Casarão, tá. Essa eu não lembro muito. Que é um clássico. Quem que era? Uma que o pessoal passava no tempo. O tempo ia e voltava. Sim. E aí voltava. Paulo Gracindo, Gracindo Júnior. Eu lembro dessa novela. Gracindo Júnior e tudo, né? Passava o tempo e aí voltando lá. E é um clássico, um dos maiores clássicos da Bruce, se não o maior. E é louco porque nessa época aí, até nos 80 também, a música de novela era sucesso. É uma loucura. Aí Locomotivas, eu gravei Sorrow. My sorrow, sorrow, sorrow coming away. Uma música foi... A novela até vai passar aí novamente. É, vão reprisar? É, vão reprisar ela. Porque tinha a trilha nacional e a internacional. Então você entrava na internacional. Internacional. Olha só. E tinha um disco que vendia, na época, um milhão de discos. Que era um disco da Keitel. As novelas vendiam 500 mil, um milhão. Meu compacto vendeu um milhão e meio. Então, depois regravações. Eu sei que a música... Mas você recebia esse dinheiro de boa ou na época era... Não, eu recebia. Recebia, né? Eu vendia o E-Card, pagava. Pagava direitinho. Eu fui em primeiro lugar no E-Card. É mesmo? Cheguei de execução com essa música e... Deu uma grana legal. Pô, que bom. Deu uma grana legal. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 26. Pô, novinho, então. É. Então você rapidamente se achou qual que era a tua praia. Mas só voltando um pouquinho no tempo. Quando você era criança, você já queria ser músico? Você nasceu onde? Como que era a tua história? Não, eu nasci em Pernambuco. Eu nasci em Recife. Mas eu morava no interior do Pernambuco, minha família. Na zona da Mata Norte. Nas áreas da Mata, Timbaúba, Aliança, Vicência. E aí, nós voltamos. Meu pai pegou minha mãe um dia antes de eu nascer. Levou pra Recife. Eu nasci, ele trouxe ela de volta. Por isso que a minha incertidão de nascimento tá lá. Onde eu nasci em Recife. Mas eu morava no interior. Então, eu nasci em Recife. E aí a gente ficou lá. Foi muito difícil. Meu pai tava bem nessa época. Quando eu nasci, meu pai tava bem. Logo depois, eu com três anos, ele faleceu. Aí foi um caos. Com três anos? É. Aí foi um caos pra minha mãe. Então você não tem lembrança dele, né? Não tenho. Zero de lembrança. Só lembro mesmo no dia que ele faleceu, tem um filme assim na minha cabeça. É mesmo? Algum flash? É, um flash assim. De tão forte que foi essa lembrança. Foi, foi, foi. E aí, eu era o xodó dele. Eu acho que era por isso que minha mãe falava que ele passava o dia inteiro comigo no colo. Entendeu? Então, quando minha mãe foi pra Recife, rapaz, foi difícil pra ela colocar dinheiro. Colocar grana na... Colocar a comida... Pô, imagina. Na, na... Na mesa. Na mesa. Era... Era... Nós éramos oito irmãos. Oito irmãos. Duas meninas tinham casado. Tá. Casaram menor. Mas aí já eram de maior, já eram maiores as duas. Já moravam em outras casas. É. Já moravam em outras casas. Tinha os maridos delas. Mas os outros, o mais velho tinha dezoito. E o resto tudo pequeno. Putz. Eram seis. E tua mãe criando sozinha. É. Minha mãe sozinha tinha... A menina que eu fico na casa dela aqui em São Paulo. Eu sempre fico na casa da minha irmã. Ela nasceu depois que meu pai morreu. Minha mãe tinha sete meses. Nossa, a mãe tava grávida. Ivanira. É. Minha mãe tava grávida com uma barriga imensa. Meu Deus. E ali ela ficou durante... Aquele tempo todo foi um sufoco. Porque ela grávida. E ela perdeu tudo. Porque meu pai tinha arrendado um engenho da usina. E tomaram tudo de volta do meu pai. E meu pai não tinha assinado nada. Quando minha mãe viu, nós estávamos com problemas sérios. Até pra comer em Recife. A sorte do meu pai tinha comprado uma cavinha em Recife. Nós ficamos lá numa cavinha. Cara, simples. E aí foi isso tudo. Por cinco anos, seis anos, minha mãe conta e minha irmã que eu cantava na beira da calçada. Cinco horas da tarde. As pessoas estavam chegando do trabalho e eu ficava cansando. As pessoas me davam bala. E não sei o que. Eu vi essas bala quietas. É mesmo? As balinhas me davam bala e tudo. E você cantava o que? Você lembra? Ah, eu cantava. Eu não lembro, mas minha mãe lembra. É o que você escutava em casa, não é? Eu escutava, tinha o seu Zé Maria, era o vizinho. Ele tinha uma vitrola que ele botava toda a história da MPB da época. Sério? Que era Luiz Gonzaga. Eu cantava Luiz Gonzaga. Eu cantava, quem mais? Eu cantava Vicente Celestino. Eu cantava Nelson Gonçalves, Angela Maria. Cantava... Então era de tudo. Celesteiro, era... Foi quando em 55, já na época, em 55, 56. Nessa época, chegou Elvis Presley. Ah, chegou já? É. Caía na tua mão também? Eu não saía, não sabia inglês. Cantava do jeito que... Cantava. E cantava os rock e roll. O rock e roll. E cantava coisas pra caramba. Muitas coisas maravilhosas. E isso tudo foi entrando na minha alma. Depois veio, eu com 7, 8 anos, 9 anos, já veio o Anísio Silva. Já veio a Bossa Nova, que pra mim... Anísio Silva é o que? Anísio Silva é o maior vendedor de disco da época. É? Ele vendeu um milhão de cópias quando tinha 250 mil vitrolas só no Brasil. Cara! Porque o disco acabava e as pessoas compravam outro. Anísio Silva. A pessoa tinha mais de um disco. É, com certeza. Nossa, esse cara vendeu tudo. Da casa do meu irmão tinham 3. E que tipo de música que ele cantava? É Bolero. Bolerão? Seu Prefeito Antiga. Alguém me disse que tu andas novamente. Que Galcote regravou. Que todo mundo regravou. Sim. E regrava ele muitas canções. Que é do... 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 Evaldo Gouveia e Géria Mourinho. Géria Mourinho e Evaldo Gouveia. E aí... Dentro disso aí, eu cantava tudo. E a Bossa Nova chegou. João Gilberto. E eu, pra mim, a música cantada na boca do microfone... Aquela... Anísio Silva e João Gilberto, pra mim, era a mesma música. Entendi. Porque eles cantavam boca de microfone. É. Alguém me disse... João Gilberto, né? Chega de saudade. É. E tantas canções. E eu sempre cantava tudo que apareciasse. Assim falava a minha mãe. E eu me lembro a partir dos sete, oito anos. Até Bossa Nova também você cantava? Isso. A partir dos sete, oito anos, minha mãe já... Já não precisava me lembrar. Já não precisava me lembrar. Porque eu já me lembro. A partir dos sete, oito anos que tinha esses lances. Entendi. E a gente voltou pro interior. E a partir dos sete anos... E eu cantava no interior. E aí, com nove, dez anos, eu vi o Sr. Luiz Gonzaga cantar no cinema Cacareco. Que é um cinema que hoje é um... Era o segundo cinema da cidade. Tinha o primeiro, que era o Cine Brasil. Acho que era a Cine Brasil. Na Alvorada. Cine Alvorada. Mas eu fui, e o Luiz Gonzaga, com a trupe dele, tocando. E eu me lembro, ele cantando... A todo mundo, eu dou psio, 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 psio. Perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio. Mesmo assim, eu dou psio. Sabia, vem cá também. E eu... Nossa. Eu vi isso, o Luiz Gonzaga. Eu falei... E é engraçado que você deve cantar essa música. Você deve lembrar exatamente do momento que você vivia, né? Te joga pra aquela... A música tem esse poder, né? Eu canto no show. Eu canto no show. Eu canto em reggae. Faço um reggae. Sim. Cante. Né? 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 Todo mundo, eu dou psio. E no show é muito emocionante. Isso era... Eu tinha nove pra dez anos já. Já tava na cabeça já de ser músico? É. Já era... Eu cismei, porque meus irmãos tocavam. Cantava. Meu tio... Ah, é? Tocava trombone. Entendeu? O outro era baterista do Cassino Americano em Recife. E tudo. E aí... Isso tudo... O tempo foi passando. Eu com quinze anos eu fui pra Recife e ganhei um concurso de calor na Rádio Jornal. Fiquei lá na fila. O pessoal distribuiu comida, um sanduíche lá pra gente. Porque ninguém tinha dinheiro, era todo mundo duro. E no sol, pegando fogo. E eu cantei um almoço chamado A Casa do Sol Nascente, que era The House of Christ's Son. Que era do The Animals. Sim. There is a House of Christ's Son. E aí... Mas cantei a versão do Ted Milton, que depois Aguinaldo Timóteo regravou. Foi sucesso com todo mundo. O Ted Milton era um cantor aqui, no interior de São Paulo. Acho que de Ribeirão Preto, não sei. E aí nós fizemos... Cantei e no final... Aí foi que eu conheci o Luiz Gonzaga. Ele tava tocando no final do concurso dele. Esse era muito famoso. E a gente famosa lá, nas finais, tocava. E o Luiz Gonzaga tava lá e me entregou o prêmio. E aí? Chegou a conversar com ele? Você lembra? Não me lembro. Eu fiquei extasiado. Claro, né? E ele me deu o prêmio. Garoto, você tem futuro, não sei o quê. Falou umas coisas lá. E aí, depois disso... Eu fui embora. 15, 20 anos depois, eu encontrei o Luiz Gonzaga. Eu era gerente geral. Gerente geral. Gerente artístico da BMG. A Ariola, que era a RCA, na época. E aí foi... Já foi em 82, 83. E aí eu conheci ele. Ele tocava, ficava tocando acordeão na minha sala. Poxa vida. Uma coisa assim que eu chorava todos os dias. Emocionante. Você teve essa sorte, né? De trabalhar com pessoas que você admirava. E de repente você estava junto com elas. Isso eu falo todo dia. Você foi em cima. Eu falo sempre. Porque eu já conheci Luiz Gonzaga. Meus irmãos tocavam. Eu cheguei no Rio com 17 anos. Vim embora de Recife. Eu já ganhei um concurso para cantar também na televisão. Quando eu vim embora para o Rio, peguei um ônibus. Eu levava três horas para chegar no Rio o ônibus. Três horas. Três dias para chegar no Rio. E... Do... Do... De Recife até o... Não tinha ponte lá no Rio São Francisco que atravessava entre Sergipe e Alagoas. Não tinha ponte. A gente esperava a balsa. Chovia muito, o ônibus batou atoleiros. Três dias. E fecharam a estrada, a confusão. Mas eu cheguei tranquilo. 15 dias depois, um mês, no março, três semanas, acabou a grana. E aí eu tinha dois amigos aqui. Eu me perdi deles. Assim, eles viajavam muito. E acabou que eu fiquei na rua. Nossa. E fiquei no Rio de Janeiro. Seis meses na rua. Quantos anos você tinha? 17. Tinha 17 anos. Falei, mas não vou voltar. Porque eu já tinha nome lá em Recife. Sim. Falei, não vou voltar, pô. De jeito nenhum. E fiquei. E me tiraram da rua uma pessoa chamada Romildo Moura. E Dona Cléia. E era amigo do meu irmão. Mas você veio pra ficar em casa de alguém? Não. Eu vim confiando que esses amigos estavam aqui. Eu podia ficar um pouco na casa de um. Mas eles viajavam muito. E acabou, eu me perdi deles. Uma cidade grande, né? A culpa minha mesmo não foi nem culpa dos amigos, não. E aí, me perdi deles e fiquei nessa. Eu sei que depois tinha daí... Quanto tempo você ficou na rua? Fiquei seis meses. Seis meses? E como você fazia pra te virar? Eu ia pro botequim, lavava o botequim. Chegava no botequim e ficava... Me virava. E aí, o cara deixava eu dormir dentro do botequim e eu deixava a mala nesse botequim na porta da Rádio Globo. Deixava a mala. E aí, eu tomava um banho lá. Tinha um berlinho lá apertado. Eu tomava um banho. E aí, eu trocava de roupa. Mas eu andava feito mendigo na rua. Porque aí, o cara, ó, não vai dar. Eu compravava muita caixa de cerveja e refrigerante. Não tinha lugar. E eu ficava pela rua e ficava andando da Praça Mauá até o posto de Copacabana. Porque eu tinha medo de dormir à noite. Pegar no sono. Eu dormia cinco horas da manhã. Sim. Aí, eu dormia. Porque à noite era perigoso. Isso. É muito perigoso. Eu dormia e ficava na rua. Aí, quando dava nove da manhã, assim, eu dormia embaixo do banco. Sim. Tinha outras pessoas dormindo também. Eu dormia para não ficar muito exposto. Sim. Para não faltar nenhuma maldade. Eu ficava ali embaixo do banco. No chão mesmo. E aí, foi. Mas isso me deu uma força de renascimento grande. A minha vida... Você não pensava em voltar nesses seis meses. A minha vida foi um... Você estava com aquele objetivo. Renasci todos os dias. A minha vida foi assim, graças a Deus. Entendeu? Então, eu saí... Quer ver também, minha senhora, um pouco? Não, mas tranquilo. Meu. Entendeu? Então, lembrando de tudo isso. Então, eu... Dali, foi quando um cara que tinha me visto cantar. Tinha uns caras que tocavam violão na porta do botiquim. Sim. E eu cantava. Os caras... Pô, tu canta legal, rapaz. Tem que ir na Rádio Globo para tu cantar lá num programa desse. Mas não podia nem subir na Rádio Globo, né? Pô, alguns astros subiam ali, né? E aí, eu fiquei lá. E aí, um cara que estava formando um concurso de bandas para fazer baile e lançando um monte de banda para fazer baile. Esse cara falou, tem uma banda aí que vai fazer um concurso, está dentro do concurso, mas está precisando de um vocalista. Ele não tem. Eu tocava mal o violão. Tocava já um pouquinho, mas tocava muito mal. Não dava para nem tocar a guitarra. Entendi. E eu fui tocar na banda que foi Os Nucleares. E fiquei na casa desse pessoal que me acolheu. Depois eu trouxe minha irmã e minha mãe. Esse pessoal foi minha família. Minha irmã casou com o filho da casa. É uma história linda, viu? Uma história muito linda. E aí, essa família tinha daí, tinha o José. Hoje são meus irmãos. Renato, que já se foi. Tem o Paulo, a Regina também, que já se foi. Mas o Renato está aí até hoje. E essas pessoas me acolheram. E eu comecei a tocar. E o Tony Frank, que era Tony Bizarro, na época. Tony Bizarro. Sim, sim. Tony Bizarro. Frank e Adwine. Era dupla Tony e Frank. Eles gravaram um compacto que saiu junto com Primavera, do Tim Maia. Viu um menino. Olhava só você. Saiu no mesmo compacto? Não. Ah, saiu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O Tim Maia foi na Polidor. Sim. Porque eles conheceram o Tim Maia no Rio, em São Paulo. O Tim Maia já era famoso nessa época ou ainda estava começando? Não. Ah, é? Ninguém queria gravar com o Tim. É mesmo? Aí um dia o Tim e o Cassiano entram pela porta. Onde? Da onde você estava? É. Sério? Com o Tony Frank e eles. Mas você conhecia eles de nome já? Não. Ninguém. Tá. Tony Frank ainda estava começando. Entendi. E Tim Maia começando. E aí? E entraram para ensaiar umas músicas que era para ele... Porque ninguém queria gravar com o Tim Maia. E você sabe por quê? Tinha preconceito? É. Eu acho que ele não fazia o tipo... Do que estava fazendo sucesso na época. É. Nessa época o que estava tocando? Ainda era Jovem Guarda ou não? Não. Nessa época um pouco de Jovem Guarda tinha porque era 68. Ah, tá. Mas já estava mais Bossa Nova? Não. Estava mais MPB. Estava... Quem de MPB que estava fazendo sucesso? Olha, MPB eu acho os baianos. O Adal, Caetano, Gil. Entendi. Os Mutantes com o Rita Lee e todo mundo. Ah, tá. O Tim não se encaixava mais no nível. Mas tinha Jerry Driane, Vandir Cardoso. Era o pessoal mais galã da Jovem Guarda. Ah. Silvio Santos, na Globo, os galãs cantam e dançam. Sei, sei. E aquela coisa toda, né? E depois... Então, e a música do Tim não tinha. Ele convenceu, Eduardo Araújo, você sabe o que é? Sei, sei. Eduardo era um dos maiores... Era um dos maiores nomes da Jovem Guarda. Só que Eduardo era mais... Era alternativo. Eduardo era alternativo da Jovem Guarda. É, porque tinha sopro no rock dele. Era o sopro da Motown. Ah. Meu carro é veré. Ah, baralho. Não se espelho pra mim, pente. Com Peruzzi, a banda do mais Peruzzi, que era famosa na época. E ele fez um disco com Peruzzi. E era alternativo. Ah, é? Na época era meio alternativo? Ele tava no Jovem Guarda, mas era alternativo. Era um rock pesado. Rock mais pesado, sim. É. Que legal. Eduardo. Eduardo era muito respeitado. E aí, o Tim convenceu o Eduardo, conheceu o Eduardo. Sim. Nessa época, com o irmão do Eduardo, que era empresário do Eduardo, Aurino Araújo. E fez com que o Eduardo gravasse um disco de soul music na Odeon, pra provar que a soul music podia dar certo. Entendi. Pegou dez músicas dos Estados Unidos, que ele tinha vindo dos Estados Unidos, na época. Que estavam fazendo sucesso lá. Não, o Tim não. Não, não, não. As músicas que ele pegou de lá. É isso. Que eram fazer um sucesso lá. Toda sucesso. É. O Bugalú da Broadway. Sim. O Bugalú da Broadway. E um as músicas. Sim. E fez duas músicas e neto. Ele fez as versões. Eduardo gravou pros arranjos. Pou ver. Meio original. Esse Meu Carro Vermelho é uma versão ou é original? Não é original. É original. Acho que é do Eduardo mesmo. Tá. Eu não tenho certeza. Desculpa. Dá uma olhada depois pra gente. É, dá uma olhada. Não sei se o nome é Meu Carro Vermelho, mas... Não, é... É. Acho que é. Meu Carro Vermelho, não usa espelho pra... Ah, mas você vai achar. Você vai colocar Meu Carro Vermelho e vai aparecer o nome da música. Então, o Tim fez duas músicas e netas. Tá. Pra botar nesse. Foi o Você. O quê? Quem primeiro gravou Você foi... Eu não sabia disso. Ninguém sabia. O Você, ele gravou... Mas na mesma pegada ou numa pegada mais... Mesma pegada. Você. Não. Mesma pegada, só que o Eduardo cantando mais... De repente... A mesma pegada. Mesma pegada. Só que outra... O Eduardo falou, rapaz, pra eu... Eu cantar... Eu canto rock and roll. Eu não cantava... Baladinha. Não, e... Black. Entendi. Eu já ficava... Não era muito a praia dele. Ele falou até o Eduardo Falcov, que acabei minha carreira. Mas, pelo menos, eu lancei um dos maiores hitos. Com certeza. Nesse país. Eduardo, que lançou Tim Maia. Nossa, eu não sabia disso. Aí, o Tim ensaiava com o meu grupo, Nucleares. Ensaiava. E você lá assistindo isso daí? É. Junto com ele. Aí, ele falou, pô, Ivanilto. Ele falou, Ivanilto. Ivanilto. Pô, Ivanilto. Tu canta legal, cara. Mas... Quem falando isso? O Tim? O Tim. Logo, o primeiro ensaio. Sim. Pô, velho. Tu canta legal, Ivanilto. Pô, tu tem que tocar melhor. Aí, começou a passar pra mim. Trouxe um violão. Ah, ele te ensinou a tocar violão? Ah, legal. A minha levada hoje, quando eu toco violão, é Tim Maia tocando. Também? Olha só. Aprendeu com o Tim Maia, cara. Olha só. É a levada da Tim Maia. Então, ele me ensinou a tocar. Eu tava na história e não sabia a... O que aquilo ia virar, né? Todo aquele movimento. A back music bravilheira... Tava nascendo lá. Tava nascendo lá. Foi o Eduardo Araújo comigo. Ele só gravou você em 71. Estamos falando de que ano isso? Em 68. 68 ele foi gravar em... Não, 69. Final de 68 pra 69. E ele foi gravar só em 71 no você? No você. 69, aí ele tinha já pronta Azul da Cor do Mar, Primavera, Jurema, Cristina e já tinha o Padre Cício. O Roberto já tinha gravado uma música dele? Não. O Roberto ia gravar uma música que ele já tinha pronta, que era Há muito tempo eu vim ficar alado. É. Que ele mostrou pro Roberto que ele... Não sei se ele nem gravou essa... Acho que ele nunca gravou essa música. No meu time. Eu também não sei. Você descobriu... Ele fez sucesso na voz do Erasmo. Essa música é o meu carro vermelho. Depois. Depois, né? Depois. Mas a composição é Eduardo Araújo. Tá. Eduardo Araújo. Inclusive melodia e letra. Eduardo Araújo. Então, cara, ele chegou... Aí o Tim me ensinou a tocar violão e começou a onda toda e eu cantava nos bailes. Porque o Tim queria o quê? Queria... Você cantava cover nos bares? Nos bailes. Mas tocava três, quatro músicas desse disco do Tim. Que ele ia ser gravado daqui a um ano. Então, a galera ouvia e nem sabia que aquilo ia virar sucesso. E adora, mas adora. Você já sentia que aquilo ia fazer sucesso. Aí eu perguntava qual dessas... Ao gravar essa, a segunda que eu cantei. Na segunda rodada, eu abri e tal. Cantava três, quatro músicas. É... O que? Primavera você cantava? Primavera. Azul da Cor do Mar. É... Eu Amo Você. Sim. Que era do Cassiano também. E... Mas nessa época você já escrevia? Você cantava Jurema. Ah, Jurema também? Em inglês. Cantava em inglês. Em inglês? É. Que o Tim me ensinou. Tá. Que era Jurema. Jurema. Eu nem me lembro da letra mais. Tá. E aí... E cantava há muito tempo, eu vivi cara. Porque ele fez pro Roberto e... Mas aí já tava... Ele já tava... Já ia sair o compacto dele. Tá. Quando saiu o compacto dele, ele mostrou pro Roberto. Dentro do compacto que o Roberto gravou pro disco. Acho que foi de 69, eu acho. Tá. Não sei se foi de 69 ou de 70. Roberto gravou, né? 69. E aí, com a explosão também, o Roberto gravou bem pra caramba, uma base. Que eu acho que ele foi lá pra ver a base junto com o Roberto, se eu não me lembro. Pode ser, pode ser. Não tenho certeza. Filho do Tim veio aqui, a gente falou sobre isso, eu não tô lembrado. É. Mas pode ser. Eu me lembro, eu encontrei com ele, ele entrando. Oi, Ivanil. Aí, entrou rápido. O Roberto tava no estúdio, ele entrou rápido. Tá. E depois eu viajei com o Renato e tudo. Não, na época era o... Não, eu tava no Selvagem. Porque depois dos nucleares, virou o Selvagem, né? Mudou de nome. E ainda era rock ou não? É, meu. Era um... O nego chamava rock psicodérico. E a primeira... Muita versão, porque o Rossini Pinda que tomou conta da... A primeira... O primeiro disco dos nucleares foi na RCA, produzido por Tony Frank. Entendi. Tony Frank era um disco moderno pra caramba. Então, até hoje, nego acha um ícone dos discos, dos grandes discos. Então, quando o Tim estourou, já foi um ano depois, o Primavera e foi embora. E aí, foi quando eu entrei no Renato e fui embora também. E foi vendo os bailes, nos bailes. Aí, foi que minha alma encheu mesmo de informações. Porque eu cantava Roberto, cantava Martinho da Vila, cantava o que tivesse sucesso, cantava Led Zeppelin, cantava Pink Floyd, cantava tudo, né? O bar é uma escola que não tem como, né? Então, isso foi dentro... Por isso que eu sou essa pluralidade compondo. Exato. Por isso que é Google, Nem Morta... Mas quando que você começa a compor? Desde... 76. Ah, é? Quando eu estava no Renato. Porque antes disso, você não tinha essa aspiração. Eu fiz duas músicas, uma com Rocine e outra com Hildo. Mas não me empolguei muito, não. Ah, não? Não, porque eu não gostei muito, não. Tá. Entendeu? As músicas não me empolgaram. Eu posso falar que são ruins que as pessoas gravaram. Eu gravei uma nos nucleares. Eu gravei uma nos nucleares e gravei uma com o Zé Roberto. Era um menino que cantava. Era um menino que cantava. E essa música, inclusive, ele vendia tanto que eu ganhei uma grana legal. Mauro Mota me ajudou muito. Raul Seixas. Porque o Raul também não tinha feito sucesso. E era produtor da CBS. Verdade. E eu em 69... Você conheceu ele quando ele era produtor ainda? Claro. Raul pagava. A gente comia, almoçava junto todo dia. Ele que pagava a minha comida. E ele se vestia normalzão, né? Não tinha aquela versão de maluco beleza. Eu vi umas fotos dele assim. Normal. Aí o Raul, a gente ia na Espaguetilândia. Era um lance que na época vendia só massa. E o Raul e o Mauro Mota já sabiam que eu estava com fome mesmo. E quando eu voltava naquela época, eu não estava nem fazendo baile ainda. Eu fazia poucos baile. Ganhava pouca grana. Pouca grana. E eles pagavam para mim o almoço. Então todo dia, meia de uma hora. Aí o Raul pagava, porque eles eram produtores na CBS. O dinheiro era pouco, mas eles tinham dinheiro. Eles tinham o dinheiro para o almoço. Tinha notinha para andar lá, não sei o quê. Então... Comeu muito espaguete, então, na conta do Raul. É, Raul e Mauro Mota, né? Que era o produtor do Roberto, que era do Renato Subluquep. Depois se tornou o produtor do Roberto durante 30, 40 anos aí. Ele foi produtor do Roberto o tempo todo. E aí, ali na CBS, foi que tudo começou. E foi em 71 que o Renato me chamou para o Renato Subluquep para eu fazer a parte internacional. Porque eu cantava muita música em inglês, no estúdio, assim. E ele, pô, canta legal. O Paulo César Barros saiu da banda e foi fazer solo. O baixista, que é um dos maiores baixistas do país, né? O Paulo César Barros. E aí, o César saiu da banda e eu entrei. Não, não botaram um baixista, o Pedrinho. Mas eu entrei como... Para fazer a parte do baile. Durante dois anos. Só cantando ou cantando e tocando? Não, só cantando. E enquanto eu tocava, pegava a guitarra e fazia umas músicas. E aí, dentro disso aí, eu comecei nos bailes com o Renato. E ali foi uma escola maravilhosa. Foi quando, em 76, essa onda, a parte 73, 74, as pessoas fazendo música em inglês. E aí, veio o My Life, que eu, numa lista telefônica, que eu escolhi meu nome. Ah, é dessa época, então. Ainda sabe que eu estava contando para você. Não tinha começado o programa ainda, não. Tinha, agora a gente chegou. Então, alcançamos aquele começo do programa. É porque a gente estava começando antes de começar o programa. E aí, começou o programa. Aí, ele não está sabendo qual que é antes. Essa já estava valendo, já. Sua mulher está aqui, ó. Que eu achei que era amassada, já. Era o Sullivan e ela era amassada, mas não. Não. Qual é o nome? A Nyle Sullivan. A Nyle. A Nyle. Sou amassada. Ah, que isso. Amassada. E agora é sua dupla também, agora. É, mas ela... Deus me mandou. Sim. Um anjo. Eu também estou com a minha mulher. É Deus, né? Para aguentar a gente, né? É. Rapaz, me salvou mesmo, porque eu estava com uma crise. Assim, depois daquele sucesso todo que eu fiz. Música em cima de música. Quer andar no tempo? Vou andar um pouquinho. É, depois a gente volta, mas... Aquele um hit atrás do outro e tal. É. Muito dinheiro. Você dominou muito os anos 90. Qual foi a década mais forte? 80 ou 90? 80 ou 80. 90 foi até a metade dos anos 90. Depois eu separei do Paulo. Eu ainda fiz... Do Massadas. Eu ainda fiz com o Paulo Ricardo. Algumas coisas. O Paulo Ricardo esteve aqui já também. Quando você disse, nunca mais. Não levei mais. O dois. É meu e dele. É mesmo? Meu e do Paulo. Fiz abandonado com o Paulo Sérgio Vale. E o Dudu Falcão. Fiz um monte de coisa aí. Eu continuei... E aí você conheceu ela quando? Que época? Em 2000. Quando eu estava mal. 180 quilos. Caramba, Maicon. Não aparecia. Parei de produzir chucha. Parei de produzir todo mundo. Saúde, como você estava? Estava mal, rapaz. A diabetes lá em cima. E eu... Tinha vendido... Hum... Ó, estão tocando aqui. Quer deixar pra ela? Não, não, não. Não precisa não. Não, mas quer que eu passe pra ela? Por favor. Aqui, ó. Eu passo aqui. Por favor. Vem aqui, já aparece na câmera. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dá um oi aqui, ó. Vem cá. Vem cá, por favor. Pega aqui, pega aqui. Já pega aqui. Já dá um... É, já dá um tchau aqui. Vem cá. Aqui. Análise sura. Baixa aqui um pouquinho. Mais uma. Olha lá, olha lá, na câmera. Aí, olha só. Pronto. Agora a gente sabe de quem tá falando. Então, ela apareceu no pior momento seu da... Pior. A família dela me chamou, a mãe, Eliana, que ela... A Naili é o inverso de Eliana, né? Ah, é? Eliana é o contrário. Como que? A Naili? A Naili... Olha só. Eliana. Eliana. A mãe dela voltou. E aí, ela me procurou porque ela cantava muito bem. Ela canta pra caramba. Se eu botar ela no início do show, o pessoal pode sair. O senhor não precisa, deixa ela cantando. Deixa ela cantando. É desempenho. Canta demais. Entendeu? Então, ela se apresenta lá comigo, de vez em quando, assim. Faz dez minutos, quinze minutos. Que ela não quer cantar muito. E aí, era em dois mil, depois de tudo isso que eu tinha ganhado dinheiro pra caramba, tinha vários imóveis, tinha dinheiro no banco, o E-Card, tudo lá em cima. Tudo certinho. Eu perdi tudo, velho. Como? Sei lá. Você não... Porque eu tinha tido dois casamentos. Sei. Tinha meus filhos, Rodrigo e Júlio Cella, Mariana e Juliana. Quantos filhos desses dois casamentos? Dois homens, duas meninas. Quatro. E agora eu tenho dois homens com ela. É isso aí. Cada casamento, dois. Seis, pronto. É. Democrática. É, mas é uma... Ela... É uma loucura. Seu mais novo tem quanto? Onze. E o mais velho? Quarenta e seis. Nossa! Eu tenho um neto com vinte e dois. O meu mais novo é tio do meu neto. Cara, o teu mais velho é da idade do Lenê aí, né? É. Olha só. Por aí, por aí. Quarenta e sete. O meu... É, meu filho tá aí. Exato. Olha só. Que honra. É. Entendeu, então? Mas você perdeu tudo, então? Por quê? Gastou muito... Eu fiquei... Eu não fazia conta. Então eu passei tudo. Também não foi fazer loucura, não. Porque... Não era de loucura. Você foi careta. É mesmo? O Tim Maia e o Raul tomavam conta de mim. Você tá brincando. Tô te falando. Ninguém acredita. Como assim? O Tim Maia e o... Aí o Tim falavam... O Ivanildo, você não faça essas coisas feias. Aí eu faço, mas você não pode fazer. E o Raul falava... Ó, não pode nada. Não pode nada. Você é doido pra caramba. Não precisa disso. Você é o único cara careta. Nenhum careta entende a gente. Você é o único careta que entende todos os doidos do país. Olha que legal. Você careta. Tava na mesma... Aí o nego passa a caninha. Aí vem do Tim. Ligava pra ele. Pô, Tim. O Michael Sullivan esteve aqui. Deu um tapinha aqui. Aí ele... Ficava. Às tu horas da manhã, você ficou... Ô, Ivanildo. O que é que eu já falei com você, meu irmão? Você enlouqueceu. Falei, não, Tim, pô. Você é papo, eu lembro de fazer isso pra te irritar. É mesmo? Você nunca... Ele cuidava. Ele tinha um amor por mim assim, rapaz. Que eu me emocionava demais. Pô, que legal, cara. Porque ele me ensinou a tocar violão. E eu contava isso. Essa história que eu conto, eu conto já o tempo todo. E ele... Pô, Ivanildo, você é um cara agradecido, hein? Você fala em mito sempre, hein? É claro. Eu falo, só fala em tu porque tu é. O meu... Eu sou o maior fã teu, pô. Da história só teu. Era Roberto e ele. Roberto também me deu. Roberto, você tinha amizade com o Roberto também? Roberto eu conheci quando eu tava em 69. Eu conheci o Roberto. Aí participava das gravações. Ele me deixava ficar nas gravações. É mesmo? Entendeu? Ali, porque ele não podia entrar ninguém, mas ele me deixava. O Renato tava gravando a base do Amado Amante. Sim. De 70. Pra 71. Não me lembro se foi 70 ou 71. Sempre confundo um pouco. Foi 71 já. E Amado Amante, que ele gravava duas músicas que colocava no... As 14 mais. Que era um disco que tinha pra lançar gente nova. Sim. Quando ele pegava quatro, cinco artistas de peso, cada um gravava duas faixas e 14 faixas. E duas, três faixas, foi o Daí José lançado ali, um monte de gente lançado, nas 14 mais. Era a chance de ouro pra qualquer cara entrar nas 14 mais. Pra estar junto com o Roberto e outros caras famosos. Ele lançava dois artistas novos ali. E aí, quando ele me botou pra cantar, nesse dia que ele me botou pra cantar, mas antes que ele me conheceu, ele achou, cara, você, porque eu fiz, ele tava, eu entrei, eu tava cantando assim com o violão, aí eu me calei, assim, na hora ele chegou, aí ele falou, rapaz, tu canta legal, hein? Ô, meu bicho, tu canta legal pra caramba. Falou, aí o rapaz começou a me dar conselho, Roberto conversou comigo duas horas. Caramba. Sem parar. No corredor da porta do estúdio, a porta que entrava na, onde tinha, do aquário. E o que que vocês conversaram? Sobre carreira, sobre música? Eu falei, rapaz, sou tanto, eu falei, aí eu falei, é difícil chegar, você tem que ter perseverança, não sei o que, e pô, você tem talento, mas não é só o talento, você tem que descobrir pessoas que acreditam em você. A grande sorte, o sucesso é as pessoas acreditarem em você. Pessoas, pode ser poucas, duas, três, mas pessoas que têm o poder. É. Entendeu? Isso eu não esqueço nunca. E ele falou coisas lindas, cara, muito bonita, acredita em Deus. Falei, não, eu sou Jesus Cristo. É? Sempre fui, sempre fui, né? Total. E ele falou, pois é, rapaz, eu sempre faço minha homenagem a ele e faço meu louvor dentro do disco. E começou, conversou um monte de coisa. Eu até lembro pra ele, quando eu encontro ele, e ele fala, pois é, rapaz, o tempo passou rápido. Isso é uma coisa que o pessoal mais novo não sabe. Passa muito rápido, não é? Cara, eu conheci ela. Você tá com quarenta e poucos anos. É. Não é? Pode falar. Não é? Passou rápido esses quarenta e poucos anos. Eu conheci ela, a Nyle, em 2000. Ano 2000? 23 anos, vai fazer agora. E parece que... No final do ano. Rapaz, parece... Minha mulher fala que a gente tá 17 anos junto também, eu não acredito. É muito... Passa muito rápido. Cinco anos, eu tenho certeza que eu conheci ela cinco anos atrás. Caramba. Ela tá com... Nós temos um filho de 17, vai fazer, e outro de 11. Um tem 16, o outro tem 11. Vamos fazer 12, agora no final do ano, e 17. O Michael, que é o Michael Sullivan, é verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Ele é registrado Michael Sullivan. Porque ele nasceu em Miami, e ela botou o Michael Sullivan, o nome dele. E é júnior, segundo, o que que ele é? Não, o Michael Sullivan só é Lima. O Michael Sullivan é Lima, né? É? Michael e Ian. É, é verdade, né? Então é Michael Sullivan. Eu tô bem fanito, né? Aí, o primeiro show que ele foi cantar comigo, falou, pai, dá pra eu cantar com você? Ele tinha uns oito anos. Sim. Nove, dez anos, assim. Eles tão tocando violão, tão cantando. O baixinho, pequenininho, pô, canta muito. Aí você levou ele pro palco? Levou ele pro palco, ele entrou. Aí falou, boa noite, eu tô aqui, esse é meu pai, Michael Sullivan, mas o Michael Sullivan é verdadeiro, sou eu. Galera riu. Eu falei, pô, vem abaixo, o teatro vem abaixo. Já te quebrou logo. Aí eu falei, pô, cara, tu já tá me derrubando, cara. Pô, foi muito legal, foi muito legal. E aí, é, o tempo passa. As pessoas, você falou, a galera jovem. Não tem noção. Não tem noção. Quando você tem dezoito anos, você fala, nossa, como passa devagar. Devagar, é. Hoje em dia a gente fala, nossa, como passa rápido. Cara, 20, esse novo milênio aí, esse novo século. Passou muito rápido. Cara. Depois de 99, né? 99 foi ontem, cara. A gente tá em 2023, cara. Parece que eu tô vendo no rádio, primeiro lugar, 98, Paulo Ricardo com 2. Quando você disse, nunca. 25 anos já passaram, bicho. Exatamente. É uma loucura. Deixa eu ver, a gente parou, então, na época que você muda teu nome e faz o primeiro sucesso e o segundo. E você ainda tá no Blue Caps. É. E aí, na tua cabeça... Resolvi. Você tá conhecendo o pessoal, conhece o Roberto, conhece o Tim Maia. Nesse momento, a música do Tim Maia já tá estourando. E aí, você ainda tá... Você falou que foi pra outras duas bandas, né? Depois. Não. Eu fui pra continuidade. Ah, tá. Os nucleares... Isso foi antes do... Eles viraram... Nós viramos os selvagens. 69. Gravamos na RCA. CBS, 70. Tony Frank levou a gente pra RCA e pra CBS. Só agradecer esses dois caras, cara. Tony Bizarro, Frank Garrido. Quero mandar um abraço pras famílias. Eles já se foram. Eu me emociono porque eles acreditavam em mim. Eles adoravam eu cantando, cara. Eles gostavam demais. Fala pro Ivanilto. Eles também me chamaram de Ivanilto. Mauro Mota, Ivanilto. E Raul, Ivanilto. Todo mundo levanta. Teve um lance com o Raul. Não posso perder onde eu tava. Tá. Eu pode deixar que eu te... Eu cheguei. Eu cheguei aqui. Ele saiu da CBS 71 e estourou a mosca, né? Eu sou... Estourou a mosca aqui. E foi. E começou em 72. Não. Aí foi passando o tempo. Sucesso, né? Em 76, eu nunca mais vi o Raul. Aí em 76, eu tava aqui no aeroporto com o Goiás. E ele tava no avião, descendo do avião. Eu vi um cara, eu parado, conversando aí. Oi, Ivanilto. Aí eu falei, Ivanilto? Alguém da antiga. Alguém da antiga. Eu já era Michael Sullivan. Eu tava estourado. O My Life. Primeiro lugar. Todas as televisões. E coisa. Porque o My Life ficou... Depois eu vou contar um lance muito importante pra minha história. Tá. Eu só assumi mesmo por causa disso. Entendi. O Michael Sullivan. Então... Oi, Ivanilto. Eu falei... Ô, Raul. Ele falou... Oi, Ivanilto. Michael Sullivan. É a puta que pariu. Ele falou isso. No meio do salmão do aeroporto do Congonha, cara. Michael Sullivan. Porra. Que invenção é? Rapaz, eu não esqueço. Eu falei, vai estar no meu livro. Com certeza. Eu falo pra minha mulher mesmo. Isso aí tem que estar no livro. Com certeza. Dá pra ser o nome do livro. Michael Sullivan é a... E os pontinhos. É. Entendeu? Só o P... Sim, só os sinaizinhos. É, os sinaiz. Porque ele te conhecia como Ivanilto. Ivanilto. Ele falou, que invenção é essa? Que invenção? Você agora é americano. Eu dei um abraço, um beijo nele. Também eu não vi mais o Raul. É mesmo? É. Depois disso? Depois disso... Mas eu não disse um encontro tão grande, porque o Raul vivia noutra, né? E fazendo shows e coisas. E eu fazendo... Eu tinha saído do Renato na época que eu... Quando eu gravei o soro, eu tive que sair do Renato. Por quê? Porque eu estava no baile do Renato. Eu fazia um baile. Era show baile, né? Sim. Porque a gente fazia duas entradas. Como se fosse um baile, um show de duas entradas. A gente fazia uma hora e quarenta e cinco. Quase duas horas. Parava meia hora. Tomava um guaraná, um negócio, uma cerveja, o que fosse. Um sanduíche. E voltava meia hora, quarenta minutos depois. Fazia outra entrada de uma hora e pau. Eu estava no intervalo. Aí entra o gordão, que é o Nelson. Trabalhava com o Walter Lassé. Meu irmão Walter Lassé. Diretor da Globo. Fundou praticamente a Globo com o Boni. E... E... Todos, né? Que fundaram a Globo na época. O início da Globo. Aí o Lassé... Entrou o Nelson e falou... Ó, você que é o Michael Sula, né, seu Ivan Newton? Eu falei... Eu sou, rapaz. Porque o pessoal no baile, quando eu cantava... If you see my life... As pessoas... Cara... Igualzinho. Tu canta igualzinho. O que você consegue fazer igualzinho? Tirava o ar, mas igualzinho. Cara... Pô... Pois é, rapaz. Os caras cantam... Todo mundo fala isso. Porque eu não podia nem falar. É, não podia assumir. Vai lá... Você tem que aparecer naqueles papos. Aí o Nelson, ó... Tem um convite pra você. Você vai aparecer no Fantástico. Na outra semana. E essa semana... Quinta-feira tem a gravação do Globo de Ouro. Primeiro lugar. E aí? Aparecendo sua cara. É, eu descendo no Globo de Ouro. Não tinha lugar. Aí eu falei... Caramba, cara. Agora. Como é que eu vou... Aí o Renato entrou em pânico, né? Porque eu ficava lá na frente da banda. Levantando. Eu sempre fui meio... Aquele negócio do showman. Sim, sim. Metido pra caramba. Entendeu? Aí... Ah, vamos lá. Quero ouvir. Quero ouvir. Entendeu? Aquela coisa toda. E aí... O pessoal... Chapou, né? Aí... Pô... Confusão. Mas eu não vou proibir de tu ir lá, pô. Aí eu fui. Fiz... Rapaz, todo mundo me chamando. Fiz... Fantástico. Não sei o que. E Silvio Santos. E todo mundo. Todas as televisões. E bolinha. Não sei o que. TV. Tudo que é TV. Não sei o que. TV. Todas as televisões. Me chamando. E a música explodida. Pela minha platina inteira. Eu... Inteira. Eu estive em vários... Em vários... Em vários países. Visitei. Montei uma banda. Mas eu montei a banda... Depois... Que eu resolvi gravar em português. Ah, tá. O Scarambone... O meu parceiro que era produtor junto comigo. A gente produzia junto. Scarambone resolveu... Falar... Véio. Todo mundo tá pedindo pra tu gravar em português. O Zezinho da Top Tape. Da Top Tape que me lançou. Zé Rosemblitz. Falou... Véio. Não grava. Não grava em português. O pessoal adora. Já acostumou. Você... Não é nenhum americano que mora no Bravil, cara. Eu vou... Achavam que era arriscado você... Ele falou... Você tá explodindo sozinho. Pelo mundo inteiro. Todo mundo quer regravar tuas músicas. E você me mostrou meia música... Meia meia dúzia de música pronta. Em inglês. Que é hit no mundo inteiro. Eu vou continuar aqui nas novelas... Investindo em você no rádio e tudo. Mas eu quero te botar... Pra tu morar em Nashville. Pra eu fazer um disco lá. Com os maiores maestros. Maiores bandas. E... E você compor... Com o pessoal de lá. As letras sendo dos caras de lá. Que eu vou estourar você no mundo, cara. Não faz isso. Aí eu... Não. Não. Sou bravilheiro. Meu primeiro disco português. Sou bravilheiro. Sim. Rapaz. Foi uma decisão difícil pra você tomar? Ou você já tava com isso na cabeça e não ia mudar? Eu achei normal. Normal, né? Falei... Vai acabar. O movimento tava acabando. Todo mundo tava falando em inglês. Quando ele me identificou essa coisa toda, né? Até Morrizalva, né? Eu soube que ele era... Em inglês. Era em português. Era bravilheiro. E aí... Na época do My Life... A importância do Michael Zouan ter assumido... Porque foi muito grande o sucesso. No Brasil. E na América Latina. Porque o Morrizalva veio dos Estados Unidos. Eu, como no Brasil, tava na televisão todo dia... E ia no país... Ia na Argentina. Ia aqui. Ia no Uruguai. Ia no Paraguai. Ia na Colômbia. Não sei o quê. Pra mim... Eu era o mais forte que tinha acontecido de tudo. Da música gravada no Brasil. Era eu que fiz... Aí eu resolvi a sua memória. Eu soube mesmo em português, mas não mudei o nome. Entendi. Falei, não, vai continuar. Vai com o Sul. Só vou gravar em português. Foi uma campanha imensa. Fiz Globo de Ouro. Fiz tudo. Fiz Fantástico. Aí ele que cantava em inglês. Mas, bicho... Eu acho que eu errei no disco também. É um disco que eu não... Não sou apaixonado por ele. Por quê? A escolha das músicas? O que que foi? Não, porque eu tava muito pra baixo. Eu tava muito... Apesar do meu filho, meu primeiro filho ter nascido, eu fiz uma música pra ele. E fiz uma música pro Capiba, que é o dono do meu carnaval lá de Pernambuco. Capiba, Nelson Ferreira. Sim. E eu cantava Capiba, 25 anos de Capiba, entendeu? Que é um disco importantíssimo lá de Pernambuco. E eu curti esse disco lá e eu cantava alguma coisa desse disco lá em Pernambuco. E eu fiz uma homenagem a ele. Capiba que fez coisas lindas. Maria Betânia fez. Pro Nelson Gonçalves, né? Maria Betânia. Tu és para mim. E coisas maravilhosas. O disco é histórico. Mas eu tava muito deprimido. Pra baixo. Não sei se eu tava em dúvida se eu devia ter parado em inglês. Entendeu? E aí eu não acertei no disco. Um disco eu tenho o maior carinho. Quantas faixas? São 12 faixas. E as faixas são 10 músicas minhas. Sim. Só tem duas ou três, não me lembro. Mas alguma estourou ou esse disco não vendeu bem? Esse disco estourou, essa do meu filho. Só essa? Só essa. E aí depois eu fiz um outro em português. Que eu fui pra Keitel. Saí da Odeon. Que eles foram pela Odeon. Não foi bem de venda. Foi devagar de venda. E aí eu fui pra Keitel. O que a Keitel tava lançando? O que a Keitel fazia só cover. Cover não. Lançava só coletâneas. Sim. Do que tocava de três em três meses, ele lançava um disco. Do que tava tocando no Brasil. Ele lançava no exterior. Entendi. Eles lançavam. E vendiam muito. Um milhão, um milhão e meio. Ah, é? Era uma loucura. Keitel era uma loucura de venda de disco. E aí eu fui, eles começaram a lançar gente. Gente nova. E pessoas do Brasil mesmo. Lançaram alguns artistas pra testar. Se virava uma gravadora mesmo. E lançamento, fazendo lançamento de artista. E eu fiz um disco lá. Meu parceiro Scaramboni. Zé Carlos Scaramboni. Foi ser diretor artístico lá. E eu fui pra lá com ele. E fiz um disco. Eu fiz almoço com o Paulo Coelho. Compusou uma chamada. Eu não sabia. Eu vou fazer você mulher. Com o Paulo Coelho? Paulo Coelho. Fiz o almoço com ele. E eu vou fazer você mulher pra mim. Um instante nessa vida. Meio pop rock. Eu gravei tudo com a minha banda. O Paulo já tinha feito a parceria com o... Isso é depois da parceria dele com o Raul. Já. Já tava fazendo sozinho algumas coisas. Entendi. Muitas coisas. E aí... Nessa época eu montei uma banda pra fazer um baile show. Eu entrava no meio, fazia um show de uma hora e meia. E a banda segurava o baile, dava duas entradas antes de mim. Quando eu ia embora, dava uma entrada pra fechar a festa. Sim. Eu vendei na festa. Foi a ideia do empresário do escritório que teve. E eu montei essa banda. Foi quando veio o Paulo Massadas tocar comigo. 78, 79. E aí a gente se conheceu. E ele cantava. Porque o Paulo era um grande vocalista. Cantava pra caramba. E cantava no Lafayette. Que era uma banda famosa da época. Cantou com a Rosana no Casanova. Que era uma banda da Rosana. Do pai da Rosana. Lançou a Rosana. O Casanova. O Aldo. O Aldão. Desculpa. Será que as pessoas estão me ouvindo legal? Tá dando aí legal? Hein, né? Ela deve tá nervosa, né? Tadinha. Então... Desculpa. Relaxa, relaxa. Então... Não, eu vou pegar até uma agulha mais daqui. Não tem que... E aí... Nessa época, aí foi que a gente começou a compor. Uma das primeiras músicas que a gente compôs... Não foi sucesso. Logo que eu fiz pensando no Tim Maia. Que foi... Calma mesmo, amigo. Senta aqui. Frente a frente. Uma música... Que todo mundo gostava. Mas eu e o Paulo, nós guardamos... Uma oportunidade de mostrar pro Tim. E o tempo passou. E aí... Um ano depois eu falei... Eu vou parar de cantar sozinho. O mercado não tava bom pra mim. Aí foi quando o Almir... Saiu dos Fever's. E aí... O pessoal do Fever's... Miguel e a banda toda... Pedrinho, todo mundo... Me chamou. O pessoal todo me chamou. Pra... Eu cantar no Fever's... No lugar do Almir. E eu fui porque... A minha ideia... E ideia... Miguel queria investir também... Em mim como produtor. E compor. Porque ele falou... Tu compõe tão bem. Em inglês. Compor em português. Eu já tinha... Feito algumas composições. Junto com o Paulo. Com o Massadas. Mas... Nada. Eu fazia uma... Gravava com uma pessoa aqui. Grava um curso. É Augusto. Uma música. E... Começando assim... O Zé foi o primeiro a dar uma colher de chá pra gente e gravou. E gravavam com o Reginaldo Rossi. Sim. Gravamos com um monte de gente. E aí... O Fever, em 82... O Miguel... Ouvindo essa música e o pessoal da produção... O Frente a Frente... Que eu falei que eu tinha feito pro... Tim Maia, eu e o Paulo... O Fever, eu e o Paulo... Chamamos ele pra... Convidamos pra ele cantar comigo... No Fever. Nesse dia que ele botou voz nessa música... Frente a Frente... Que não estourou. Mas ficou bonito pra caramba. A música é... Eu sempre regravo. É ela assim. Cara... O Tim me chamou assim num canto. Falou... Pô, Ivanildo... Tu continua... Tu tá compondo legal pra caramba, Ivanildo... Pô... Sempre falei pra você pra compor, né rapaz? Aí ele falou... Faz uma música assim... Falando no ouvido... Igual o Betty White... E explode aí nos refrões que tu faz... Uns dois refrões logo... Tu faz logo dois, três refrões... Não sei o que... Essas melodias assim... Aí ele falou pra casa e me deu motivo. O quê? É. É mesmo? E aí que começou... Pra valer o seu livro Massada. O Me Dê Motivo. É. Dá uma palhinha só do Me Dê Motivo. Que ano que é Me Dê Motivo? 82. 82. 83 que estourou, mas eu gravou em 82. Me dê motivo... Pra ir embora... Tô vendo a hora... De te perder... Me dê motivo... Vai ver agora... Tô indo embora... O que fazer... O que fazer... Pode crer você pôs tudo a perder... Não podia me fazer o que fez... E por mais que você tente negar... Me dê motivo... Pode crer você pôs tudo a perder... Não podia me fazer o que fez... E por mais que você tente negar... Me dá motivo... Me dá motivo... Perfeita, cara... Tudo que eu cantei... Tudo que a gente escreveu... Tudo que o Paulo escreveu ali... Com a caneta à mão... Dentro da fitinha assim... Enfiada a letra... Ele... Cantou tudo... O que tinha que ser... Só mudou... Porque a música era... Me dê um motivo... Me dê um motivo... É tipo... Me dê... É... Me dê um motivo... Entendi... Não... Não... Era me deu... Você me deu motivo... Me deu motivo... Me deu motivo... Me deu motivo... Pra ir embora... Tô vendo a hora de te perder... E ele mudou pra me dê motivo... Ele falou... Isso aí tá muito pesado... Me dê... Me dê um motivo... Me dê... É complicado... É... Me dê um... Ou me deu... Me dê um... Marquinha que me falou... Que tô copiando... Fez o arranjo... Marquinha Cardoso... Falou... Não... Me dê um motivo... Eu tinha ele que tá cantando... Não... Tá aqui na letra... Mas eu vou cantar... Me dê motivo... Aí foi lá e cantou... Me dê motivo... Cara... Até que não tem muito sentido... Mas... Estourou... Eu acho que... Ajudou a carregar a música mais ainda... Com certeza... Eu acho... O... O grito... É... Porque ela começa logo com o grito... Me dê... Me dê motivo... Aí... É... Desculpa aí... Porque eu gostaria tanto de estar cantando aqui hoje... Mas daí começou então... Aí começou... Explodiu... 83... E olha só... O time não tava muito bem naquela época... Tava... O Jairo Pires... É que lançou o Tim... Botou o Tim no estúdio... Primeiro disco produzido pelo Jairo Pires... Sim... Foi o diretor artístico... Do Jairo... Do Tim... Do disco do Tim... Que tinha o primeiro disco... O grande disco dele... Nessa época... O Tim dessa sem gravadora... Ele deu uma grande aça pro Tim... Que... E fez o disco... Descobridor dos Sete Mares... Nossa... Foi o retorno do... Saiu com o Descobridor dos Sete Mares... Foi o retorno dele... Logo depois explodiu... Me dê motivo... Entendeu... 82... Saiu ali... O início 83... Entendi... 4, 5 meses depois... Me dê motivo... Ganhou todos os prêmios... A música... Nós ganhamos todos os prêmios... Possíveis... Qualquer um... Do Brasil inteiro... Até prêmio lá fora... E tudo... E... Vendeu uma barbara... Foi a música mais executada do ano... Ganhamos os troféus todos... E ali... O pessoal começou a pedir música... E aí nós começamos a... Compor e compusemos... Para o senhor... Nem Morta... Whisky Agogô... Para o Roupa Nova... Essa Whisky Agogô... É um... É um parabéns para você... É um parabéns para você... Nós fizemos dois parabéns... Eu falo... Fizemos parabéns... Fizemos parabéns da Xuxa... Exatamente... Cara... Whisky Agogô... É... É a música que dá mais dinheiro... Ou não... É... É uma da... Tem 10... De KD deve ser... É 10... É porque... Porque... E execução pública... É... Com certeza... Com certeza... É um parabéns da Xuxa... Whisky Agogô... Tem umas... Também muito... É um dia de domingo... Dia de domingo... Me Demotivo... É... Deslizes... É... Perfeito... Porque também... Uma das mais recrutadas... Que o Roberto consagrou... No mundo... Na América inteira... E no mundo... E a Claudia Leite levou para a festa... Total... Mas a história do Whisky Agogô... Qual foi? Como que ela nasceu? O Whisky Agogô... Foi encomenda também ou não? Não... Eu queria fazer uma... Eu falei... Que eu queria mostrar um negócio... Por roupa nova... Tá... Aí falei para o Massata... Que eu tinha uma ideia... Para fazer uma festa... Lembrando os bailes... Aqueles bailes dos anos 70... E eu cantava Johnny River... Essas coisas... Ah, tá... Mas eu... O que eu cantava nos filmes... Cantava nos filmes... Na época... O Johnny River... Que era uma versão... Que era o Johnny River... It's too late to say your song... It's too late to say your mind... I love you... I love you... Saiu até um Louis Armstrong aí... Não, não, não... Né, agora... Então... Não, mas Whisky Agogô... É... E aí... Eu... Por causa dessa música... Eu... Eu... Eu me inspirei... Vamos fazer um... Uma homenagem... É, uma homenagem para os bailes... Sim... Aqueles bailes... Aí nós fizemos... E o Paulo fez uma letra... Que não é... O pessoal do Roupa não gostou... Da letra... Inclusive tinha um CZ na música... Que a música caía um pouquinho... Oito... Oito compasso... Sim... O pai até o pessoal do Roupa falou... Não, por que que tu não tira C... Não sei o que... Deixa a música direto para o refrão... Falei... Tá bom... Não me incomodo... Entendi... Aí eles não gostaram da letra... A letra era muito diferente ou não? Era muito... Era uma coisa falando do baile... Mas era uma coisa muito... Muito simples... Sim... Não tinha uma sacada... Tá... Aí o Paulo ficou na RCA comigo... Que eu só via na RCA... Que o Paulo ficava em casa... E eu saía dos estúdios... E passava lá para compor... Na casa dele... Na barra... Antes de ir para casa... Eu passava lá... Às vezes eu tirava o dia inteiro... Não ia na RCA... Para compor... Porque eu tinha... É uma demanda muito grande... E aí... Nós... Ficamos... Na própria gravadora... Eu falei... O Paulo Barpa... O que a gente podia falar? Eu falei... Olha... Quando eu fiz a melodia... Eu pensei no Estuleite... Do Johnny Bruivas... Que tinha... Do you wanna dance? Do you wanna dance? Oh my hands... Follow me... Do you wanna dance? E aí... O Paulo foi em casa... Começou ali... Mas falou... Não... Eu vou para casa... Que eu estou cansado... Foi no outro dia... Ele trouxe a letra prontinha... E aí... Nós mostramos para o pessoal do Roupa... O pessoal do Roupa... Nunca acreditou muito nessa música... Porque lembrava os bailes... Eu acho que era por isso... Sim... Por causa de baile... Falava... Porque eles vieram do baile... Eles estavam numa outra... Vibe... De MPB... Era uma música... Era um rock... O MPB... Lembra? Pop rock do Roupa... Dona... Não sei o que... Verdade... E o baile do Roupa... E era diferente... Clarear... Que era o pessoal... Era uma coisa meio... Meio... Uma música meio dos mineiros... Sim... Do Clube da Esquina... Verdade... Era uma coisa mais... E eu senti que eles não queriam... Achar a ideia do baile... Do bailão mesmo... E foi uma briga... Mas essa versão do... Só faz um pouquinho por favor... Do Whisky a Gogo... Mas aí quando vocês mostraram essa outra versão... Já era bem... Já era essa versão agora... Isso... Foi numa festa gílica... O bar livre... E na vitrola o whisky a Gogo... A meia luz e o sonho... Johnny Rivers... Aquele beijo que você sonhou... Senti na pele a sua energia... Quando peguei de leve a sua mão... A noite inteira passa num segundo... O tempo voa mais que uma canção... Quase no fim da festa... Um beijetão você vendeu... Na minha fantasia... O mundo era você e eu... Quero ouvir todo mundo em casa agora... Olha a festa... Eu perguntava do you wanna dance... E te abraçava do you wanna dance... Lembrava você... Um sonho a mais não faz mal... Eu perguntava do you wanna dance... E te abraçava do you wanna dance... Lembrava você... Um sonho a mais não faz mal... Ah cara... Me arrepiar essa música... Cara... Pô... E aí... Cara... Essa música... Eu vou te falar... Muita gente tá escutando agora... Vai escutar depois... Esse programa gravado... Vai falar... Essa música... Eu sei exatamente... O que eu tava fazendo... Quando eu escutei essa música... Ou o baile que eu escutei... Ela tá colada na emoção... De muita gente aí... Cara... Você tem noção disso? A nossa obra toda... Solívio Massadas... É a minha... Também algumas coisas que eu fiz com outros parceiros... O Solívio Massadas é uma coisa na mente das pessoas... Tem uma lembrança emocional... Emocional muito forte... No coração das pessoas... Quando eu tô no show trabalhando... E faço show... Eu cavei com essa... Você não cantou a minha... Vira a música dela... Eu cantei 30 músicas no show... Eu cantei duas horas... Cadê a minha música? Calma, né? Eu não falei... Não dá... Porque senão o cara vai me expulsar do palco... É... Exato... Entendeu? Então... É uma coisa... Tá no emocional, sabe? Total... Das pessoas... Assim, muito forte... E todo mundo tem uma data... Ah, meu filho nasceu... Eu conheci minha mulher... Eu conheci uma namorada... Que foi o amor da minha vida... E não sei o que lá... Coisas... Loucas... Que as pessoas falam... Nessa época eu tava sozinho... Eu tava sozinha... E não sei o que... Eu tava na praia... E quase me afoguei... E foi um... Histórias... Se a gente pedir pras pessoas contarem a história... É... Das nossas canções... Nós vamos... Dá pra fazer um documentário só com isso, hein? Só com isso... Então tem um documentário agora que vai sair... É... Que é na Globoplay... O do... O Basinski... André Basinski... Que teve aqui já... E o... E o... E o Pedro Bial... O Pedro Bial... Produziram... Eles produziram... E são cinco... Cinco... Capítulos... Uma série surmaçada... Tá brincando... Poxa... Já tá pronta... Eles estavam... Acho que vão lançar a Xuxa agora... Dia sete... É... A Xuxa já estão anunciando... É... Já... Até me convidaram... Até fizeram uma brincadeira... Você viu o disco rodando ao lado contrário... É... E aí anuncia do documentário dela... Já vê se... É muito legal... Muito boa sacada... Não... O pessoal falava... Falava que vocês tinham pacto ou não? É... Falava que ela tinha pacto... É então... Que quem fazia a música... Falei... Xuxa... Rapaz... Isso aí... Eu tô... Mas de onde veio essa história? Porque... Sei lá... Rapaz... Porque as pessoas viajam... É... É uma loucura... A Xuxa... Às vezes... Eu... Eu... Eu falava... Eu tava no... Gravando... Nervoso... Porque eu tinha cinco discos por mês... Pra tomar conta... E que produzia... Era uma... Eu não vi meus filhos crescerem... Uma loucura... Na década de 80 e 90... Não viu o que aconteceu... Não viu o tempo passar... Foi muito rápido... Não vi... Não vi... 80 e 90... Porque eu diria... Além de dirigir... É... Gerenciar... Produções... Eu produzia também... Então eu produzi... Eu produzia no ano... 30 discos... E... Discos... E tomava conta de mais 30... Nossa... Então... Era uma loucura... Então... Às vezes eu tava nervoso... Falar... Pô... Cara... E o cara... Fulano... Pô... Véio... Pô... Parece o inimigo... Parece o demônio... O cara... Tu... Tu... Pô... Quase apagou a voz... Não sei o que... Eu ficava nervoso... Cara... A Xuxa falava... Ah... Não fala esse nome não... Bateia na madeira... Entendi... Pô... Parece o diabo... Ele falou... Não fala... Não fala... Não tinha como... Como uma pessoa dessa vai fazer... Entendeu... Nem passava pela cabeça... E as pessoas começaram a inventar essa coisa... Que é o... Se você... Se rodar qualquer disco... O que acontece... Você vai achar um monte de coisa... Parece o inimigo mesmo... É... Qualquer disco... Pode ser de rock... É... Pode ser da Xuxa... Do Roberto Carlos... Qualquer disco... Falavam do Roberto Carlos também... É... Coisa vim... É... Roberto... Roberto que é o mais... Roberto Carlos Jesus Cristo... Exato... O que eu falo... Pô... Não... Não sei como... Mas... Mas... Aí... Quer apoiar aqui... Não... Tá bom... Tá bom... Aí... Aí... Tem essa música... Essa sequência de músicas que vocês começaram a gravar... Isso... E aí... Por quê? Música gogo... Um pede... Outro pede... Começa a fazer sucesso... Todo mundo... Alcione... Eu mandei pra Alcione... A música nem morta... Eu só fiquei sem os braços... Eu... 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 Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver um tom mais baixo... Eu... 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 Fih... Eu deito contigo... Porque quando me abraças... Nada disso me importa... Coração abre a porta... Sempre que eu me pergunto... Quando eu vou te deixar... Me respondo... Nem morta... Foi um clássico da Alcione... Que é um dos clássicos da nossa história... Estourou... Depois... Estranha loucura... A minha... Estranha loucura... E... E nós fomos... Foi como fizemos o dia de domingo pra Gal... Tá... Ela que pediu? Ela pediu... Ah... O dia de domingo... Uma confusão, velho... O que? Era tão longa... Eu vou ver se eu falo rapidinho... Tá... Porque inclusive tá na série... Entendeu? Tem muita coisa assim... Pesada na série... A Gal tá falando sobre isso na série... Mas como que foi essa... Saudade muito grande... É... Ah... Um jingle de final de ano... Foi pra isso? Foi... Eu cantando... Arranjo do Lincoln Olivetti... Arrumei legal... Coro... O Golden Herança... Golden Boss de Esperança... A Vera... Fiz um arranjo... A Vera mesmo com o velho... Cantei... Mandei... Os caras adoraram aqui... Botaram no ar... Uma semana tava explodida a música... O nego tava pedindo... Na outra era a rádio? É... Comigo... Com eu cantando... Caramba... Comigo cantando... Era eu cantando a música... Entendeu? Aí... O Tim veio fazer um show aqui... Me liga chorando... Pô, Ivanildo... Essa música é pra eu cantar... Ivanildo... É pra você cantar... Minha cara... Como é que você grava aí no meu lugar? Eu falei... Não tinha... Essa música... É pra rádio... É pra rádio... É rádio Bandeirantes... Aí ele falou... Não, meu irmão... Essa música é um hit absurdo... No mundo inteiro... Eu sou... Eu falei... Tim... Não vai dar certo você gravar... Porque... Tocou na rádio... As outras não vão querer... Não vão tocar... Ninguém vai querer pelo Bravil... Porque é o hino da Bandeirantes... Pô... Aí... Da Band, né... Band Music... Band FM... Aí... Eu falei... Meu irmão... Você... Ele falou... Minha mulher me deixou... Não sei o que... Contou uma história lá... Que ele tava chorando... Tava acabado... Arrasado... Aí ele falou... Quero gravar essa música... É a minha história... Nesse momento... Aí eu falei... Tim... Ele falou... Aí ele muda a voz... Meu irmão... O... O... O Michael Sullivan... Aí ele... Quando ele brigava comigo... Eu chamava... O Michael Sullivan... O... O Michael Sullivan... Você tá me estranhando... Eu sou teu professor... Eu te ensinei a tocar... A cantar... A compor... E você quer me dizer... O que eu tenho que gravar... Eu falei... Não... Tim... Eu tô te explicando... Vai ser difícil botar na gravadora... Porque... Mas o Edson Coelho... E o Miguel Plop... Se acreditaram na música... E quando ele botou... Eu falei... Vou botar a voz com ele... Botamos a voz... Tirei... Três dias depois... Ele tava no estúdio do Lincoln... Lá... No Gueringue... Ali na estrada do Gueringue... Ele insistiu... E foi... Cantou... Pra cada... Eu falei... Eu falei... Você não tinha mais... Eu falei... Não fica um pouco alto... Não, Tito... Eu não quero baixar meio tom... Ele falou... Meu irmão... Você quer dizer que você canta mais alto do que eu? Você está me falando que eu não canto no seu tom... Ivanildo, você está passando do ponto... Ivanildo, você está passando do ponto... Que figura... É uma figura que era genial... Aí eu falei... Não, Tito... Tá bom... Aí ele cantou o Leva... Ele chorava... Quando ele ouviu o rapaz... Ele mixou rapidinho... Pra mandar pra rádio... Que o Edson pediu... O Edson... Eu falei com o Edson Coelho... Falei com o Miguel... O Miguel até falou... Fala com o Edson... Porque vai ser difícil... Aí eu falei com o Edson... Que era o diretor de Edson Coelho... Eu sei o que era... Sei, sei... O Edson Coelho falou... Não, cara... Me dá aqui... Que eu vou estourar isso aí... E aí as rádios tocaram sem nenhum preconceito... Sem problema nenhum... É claro, né... No outro dia estava explodindo pelo Brasil inteiro... Tanto que ninguém lembra que é... Ginga mais... Virou música do Tim... Mas a maioria das rádios, inclusive... Usam... Como... O dia do rádio... Todos os radialistas sabem da história... E é comemorada com essa canção... Ah, é? É o dia do rádio... Ficou como quase um hino... Ah... Hino do rádio... Hino do rádio... Brasileiro... E aí... A band... Tá fazendo um trabalho em cima dessa canção agora... Vai ser uma surpresa daí... Putz, que legal... Coisas lindas... A banda está armando... Ô, Michael... E como que funciona... Quando alguém te pedia... Ou te pede música... Eles não pagam dinheiro para você fazer... Eles te dão uma porcentagem da música depois... É... Ou tem gente que paga um adiantamento às vezes... Não... Nós não compramos... Não fazemos isso... É... Nós não fazemos... Até hoje... É... Hoje está mais forte ainda do que... É... Porque a música de venda... Não dá muito... Exato... É show agora, né... Se não tocar na rádio e no show... A música não dá dinheiro... É verdade... Então as pessoas gostam da música... Você pede um adiantamento para regravar a música... Eu não faço isso... Como assim? Nós... Por exemplo... Um sertanejo quer regravar uma música sua... Não... Minha não... Tá... Minha não tem nada a ver... Ah, não tem... Não... Não... Quem quiser pode regravar... Ah, tá... Eu... Mas tem que pedir autorização, né... Autorização... É... Porque... Se sair sem autorização... Dá problema... Tá... Então... Autorização da editora... A editora tem todo o meu catálogo... Tem que pedir autorização... Entendi... Até para comerciais... Qualquer... Qualquer coisa que for usar... Tem que pedir autorização... O pessoal do sertanejo... Do pagode... Todo mundo hoje... Sim... E de tudo que está acontecendo... A nova música... Quando o cara gosta de uma canção... Normalmente... Eles pedem exclusividade... Entendi... Aí eles pagam a grana para o compositor... Por causa da exclusividade... Da exclusividade... Entendi... Mas a música continua do cara... Ele não compra a música... Ah, tá... Ele... Tipo... Ele usa por um tempo... Ele pode usar na voz dele... Dois anos... Ah, tá... Um ano de exclusividade... Para não gravar com ninguém... Ah, entendi... Porque o cara acredita... É... A música... Então... Entendi... É outra coisa... No... No caso... No meu caso... Com o Paulo... Não... A gente... Qualquer pessoa que quer gravar a música... Fala com a editora... E está livre... Quem quiser gravar... O Isca Gogô, por exemplo... Se quiserem regravar... Todo mundo regrava toda hora... Pelo mundo inteiro... Mas tem que pedir autorização... Se não pedir, dá problema... Porque a editora vem em cima... Com certeza... Matando, né... Então... E... A gente... Eu estava... Nós estávamos aonde? Estava do Tim Maia... Do Leva... Ah, o Leva... É... Então... Foi isso aí com o Tim... Foi quando... A Gal... Ou o Tim... O Tim era figura, hein... Não... O que? O Agal falava o negócio... O Agal falava o negócio tão bonito... Tão engraçado... Mas bonito... O Tim... A gente ama ele... Mas ele gosta de confusão... É... Ele é treteiro, né... Tretava com todo mundo... Não... Ele criava a Kizum... A história dele que contou... O pessoal do Cacete Planeta... Contou que ele falou que ia te dar uns tiros no Bussunda, né... Porque eu estava imitando ele no Faustão... Ele gostava... Dá uns tiros... Ele gostava... Mas quando ele chegava... Ele criava a Kizum... Ele gostava... Chegava lá pra fazer amizade, né... Depende do humor dele... Depende do humor dele... Aí quando eu encontrava o cara... Ô meu irmão... Eu queria quase que eu te matei... Sabia... Coração... Criança... Tinha uma criança... Tinha oito anos... Doze anos... É... Dez anos de idade... Então... A Gal... Depois o Leva... A Gal... Eu estava com maçadas... O Leva... Ela amava o Leva, a Gal... Ela adorava o Leva... E eu estava com maçadas... Fazendo... Mexendo numa letra... Na Companhia dos Teclos... Lá na RCA... Sim... Lá nos estúdios... E ela passou... Muito bonita assim... Vindo num seis e meia aí... Num show seis e meia... Era umas nove... Nove horas... Nove e meia... Dez horas da noite... Vinha de um show... Talvez era do João Caetano... Negócio assim... Tá... Ela passou... Não me lembro... Mas era de um show que ela tinha vindo... E aí... Ela passou e falou... Ô... Ô porquinho... Aquele jeitinho dela... Porque o meu... O Axuxa botou o meu apelido de porquinho... De porquinho... Renato Barros... Duplo cap... O meu apelido de porquinho... Mas só ficava entre nós... Tá... Porquinho... Quando a pouco a Axuxa... Conheceu... O apelido... Falei... Mas que lindo... Amei... Aí botou o meu... Meu porquinho... Aí as paquitas chamaram... Tio Porquinho... Aí ferrou tudo... Ferrou... Pra tirar o apelido... Esquece... Acabou, né... Tio Porquinho... Tio Porquinho... E aí... E a Gal... O Porquinho... Às vezes ela me chamava de Maicon... Me chamava de Porquinho... O Porquinho... Essa música é de vocês, né... Eu e o Paulo sentado... Falei... É Gal... Falou... Eu queria... Essa música leva... Eu acho linda essa música... Eu amo essa música leva... Aí eu... Ela falou... Pô... Eu falei... Eu queria uma música dessa sim... Do mesmo nível... Do mesmo estilo... Porque eu queria cantar ela... E talvez convidar... O Tim Maia... Pra cantar comigo... Aí... Nós fomos... Embora... Não sei se ela nem lembrava mais do pedido... Fizemos no mesmo dia... Dois dias... Dois dias depois... Estava pronta... Deu muito trabalho a música... Até chegar no... No lance final... Ler o dia... Letra... Terminamos... E aí... Fizemos um demo... Eu cantando... Tem esse demo até... Eu cantando até hoje... Tem o Leva... Tem as Amor Paulo... Tem... Pô... Que legal... Vai estar no documentário... Vai mostrar alguma coisa... Vai... Ah... Legal... Vai no documentário... Entendeu... Então... Nós... Mostramos... Na companhia... Primeiro... A Gal pediu uma música... Para a gente... E nós temos isso aqui... Para o Pago... Direção Artística... Para o Presidente... Para os promotores... Tinha uma meia dúzia de gente... Junto com o Miguel... O Diretor Artístico... O Edson Coelho... Aí as pessoas chaparam... Falaram... Cara... Se ela botar o Tim Maia... Cantando com ela... É a música de todos os tempos... Vai arrebentar... Imagina... Aí mostraram para ela... Chamaram ela lá... Não... Quando mostraram... O demo... Ela falou... Que lindo... Mas é muito lindo... Muito lindo demais... Aí botou... Falou... Vamos chamar o Tim mesmo... O que vocês acham aí... Vamos chamar o Tim... Aí ela chamou... Cara... Aí começou a confusão... Por quê? Porque o Tim... Rapaz... Eu não posso contar muito essa história... Já começou agora a conta... Não... Era chiumento ele? Não... Porque o Tim... Queria namorar a Gal... Ah... Ele queria pegar a Gal... É... Mas aí... Eu tenho... Eu entendo ele... É porque tem um trato... Que a gente não pode... É se estourando as pessoas... Ah tá... Que é o Gal... Assista uma série... A série vai falar melhor... Vai falar melhor... Eu sei que foi uma confusão... Até sair a música... Levou dois meses... É por causa disso... Porque não se encontrava... Que ele queria encontrar com ela... E não gravava... E a Gal começou a ficar meio com medo... E não... E desmarcava as coisas... E não sei o que... E viajava... Porque ele ia pra cima... Não... Só tem um programa... Que é o do Chacrinha... Que tá aí na internet... Que tem os dois... Os dois cantando... É mesmo? Tem... Tem esse programa... Pô... Depois eu vou querer ver isso aí... Tem... Tem que ver aí... É? Eu gosto demais de Chacrinha... Cara... Que legal... Um dia do mesmo... Mas... Pra gravação... Gravaram separados... As vozes... Gravaram juntos... Gal botou voz... Depois... Tim Maia... A primeira confusão... Porque ele queria que a Gal estivesse lá... Ih... Rapaz... Cara... Aí foi embora pra casa... Aí levou uma semana... Pra botar... Cara... É uma confusão tão grande... A Gal quase desistiu... Ela quase desistiu... Quase desistiu... A Gal quase desistiu... Cara... E virou que virou a música... Mesmo assim... Ela gostava... Amava a música... Ela falou... Mas por que? Ele tava com tanta confusão... Meu Deus... Mas por os anos era isso... Entendi... Porque ele queria... Namorar... Vou casar com ela... Ivanildo... Ah... Vou casar com ela... Eu vou trabalhar... Pra sustentar a minha casa... Como ninguém... Olha... Ele já fez todo o plano... Eu vou fazer... Todos os shows... Eu vou a todos os shows... Porque é muito dinheiro... Que eu tenho que ganhar... Que eu tenho que ganhar... Agora não pode mais faltar... Eu falava... Tinha que viajar... Foi viajar... Cara... Pô... O dinheiro era muito intenso... Não... Ele... Eu tô te falando... Era uma criança que viajava... Que não teve brinquedo... O brinquedo dele era a música... É... E as pessoas... Exato... Ele tinha brinquedos na vida dele... Era a música... E as pessoas... Os cantores... Sim... Entendeu... Os produtores... Que na hora que ele ia cantar... Num acaba... Popular... Ele não deixava de ir... Mas quando ele ia... Os holofotes... Ele não aparecia... Era mais fácil ir numa casa... Numa casa de show pequenininha... Subúrbio do Rio... Subúrbio... Ele ia... Eles já mais... É mesmo? Foram um show... O problema eram os grandes shows... Assim... Tanecão... Não sei o que... E TV Globo... E as televisões... O Silvio Santos... Ele marcava e não ia... Mas não é porque ele ficava nervoso, né? Não... Era pra ser contra o poder... Era uma forma dele... Entendi... Ele tinha um problema com o poder... De protestar... É... Qualquer coisa que tirava o poder dele... Podia ser eu... Entendeu? Entendi... Uma nota... Fala... Tinha... Não sei não... Como não sei não... Eu sei, meu irmão... Entendi... Entendeu? Não podia tirar o poder da mão dele... Entendi... É um grilo dele... Porque foi muito pobre... Claro, claro... Coisa... Né... E... Problemas demais... Na vida dele... Mas era um fenômeno, né? E um coraçãozão, né? Um coração, cara... Eu amava aquele doido... Paixão louca que eu tinha por ele... Ele sabia disso... Contando qualquer aperto que ele tinha... Tem um... Tem lance assim... Que até já passou... Isso eu posso contar... Tá na série... Tá... Mas já passou... Por toda a minha vida... Que tem aquela série... Que eu... Tava com ele no estúdio... Depois do leva... Sim... Ele pediu... Pô, Ivanilto... Eu tô sem grana, meu irmão... Eu tô... Eu tô querendo... Levantar uma grana... Quero comprar um apartamento... Uma casa... Não sei o que... Pra botar a Vitória Régia... Não era sem grana... Ele tava com grana... Ah tá... Mas queria uma grana pesada... Gastei tudo, meu irmão... Aí eu quero... Sei lá... Os planos dele... Aí eu arrumei uma grana... Pra ele ir pra esse ar... Falei com o diretor artístico... Falei com o diretor... O gerente de marketing... O diretor de marketing, o Edson... O presidente Manolo... Chamei... Eles falei... Isso é aquele que tá... O pessoal... Cara... Não entra nisso... Ninguém quer dar... O Tim... Ninguém quer trabalhar com o Tim... Não entra... Eu falei... Não, velho... Mas ele me prometeu... Eu confio nele... Comigo é legal, cara... Aí ele me deu... Deram uma granaça... Uma granaça... Ele falou... Pô... Pode fazer o repertório... Junto comigo... Tranquilo... Vocês já arrumam as músicas... Eu arrumo outras... Tudo certo... Fechou... Fechou... Começamos arranjos... Ele tava satisfeito... Ia lá fazer os arranjos... E aparecia... Eu saía... Pra deixar ele sozinho... Com... Eu ficava com o Júnior Mendes... E eu ficava... Ali aparecia toda... Daqui a pouco... Um dia eu chego no RCA... Tava confusão... O Tim... Dando um escândalo... Eu falei... Mas que escândalo é esse? O que houve? Não... É que ele tá levando as fitas... Pra casa... Ele apareceu... Lá no fundo do corredor... Com as fitas na mão... Olha... Eu vou falar pra esse Michael Sullivan... Que eu vou levar... Que se ele não me der mais uma grana aí... Eu vou levar... Levando as fitas pra casa... Já tinha levado três ou quatro... Putz... Aí eu... Ó rapaz... Eu tô aqui... Esse é o filho... Filho da puta, eu tô aqui... Aí eu corri até... Rapaz, eu tinha 180 quilos... E ele... Dos 180... Cara... Um correndo atrás do outro... Ele subiu a escada... Pela... Pela rua... Sim... Foi pro... Subiu o... O... Como é que é? Onde tava o carro dele... O estacionamento... O estacionamento... Da gravadora lá da... Cara... Chegou lá... E... Você entrou no carro... Pegou um negócio preto... Parecia um revólver... Devo... Tá armado... Não tá armado nada... E eu queria... Eu queria... Se eu encontrasse... Mas eu segurasse... Ia dar problema... É claro... Ia ser engraçado... Ia ser engraçado... Rapaz, eu tava injuriado... Porque ele me prometeu... Claro... Foi o único dia... Que eu me aborreci com ele... Ele se aborrecia comigo... Quase todo dia... Mas essa foi a única... Reclamava de mim... Alguma coisa... Eu... Tá bom... Tá bom... Tá legal... Mas nesse dia... Cara... Aí... Ele... Chegou... Foi pra casa... Pegou o carro... Levou as fitas? Não... Essas que ele tava levando... Não levou... Ah tá... Aí... Ele me liga... Que eu ligava pra ele... Pra casa dele... Ele não atendia... Uma hora depois... Chegou o cara... Ó... O Tim Maia... Tá aí querendo falar com você... O Sulivan... Aí eu peguei o telefone... Sim, Tim... Cadê você... Cadê as fitas? Ele falou... Ivan Newton... Você... Meu filho... Eu vi o ódio... Nos seus olhos... Você queria me matar... O que que houve com você... Você é aquele menino bom... Que eu conheci... Tirei você das ruas... Você igual a mim... Viveu nas ruas... Eu vivi em Nova York... Não é mesmo... Nova York... Você viveu no Rio de Janeiro... Eu falei... Tim... Me acalmei... Rapaz... Contei até mil... Se você não trouxer as fitas... Três que estão aí... Ou quatro... Amanhã... E me entregar esse disco... Em duas, três semanas... Nossa... Vamos ter problema sério... Você viu... Ele já tinha recebido a grana... Já... Rapaz... Tinha gastado... Ele queria mais grana... Para botar a voz... Para botar a voz... E ele levou? Não... 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 Não tinha mais grana... Não tem jeito... Ele foi lá... Tinha assinado o contrato... Falei... Véio... Vai ter problema para você... Pela primeira vez... Tu vai ter problema... Rapaz... Viver daqui... Não é mole não... Vai ter problema... Acho melhor... Tu ir para o estúdio... Me dá o disco... Me entrega esse disco... Tu tem... Uma semana... Ainda vou te dar... Duas semanas... Três semanas no máximo... Três semanas... Ele entregou o disco... Deixei o Júnior Mendes... Júnior Mendes... Mixou o disco... E tudo... Meu parceiro... O Júnior Mendes... E aí... Foi um descaço... Qual disco? O Leva... Ah, foi o Leva... Que era... O nome era o Leva... Entendi... Porque saiu no compacto... Vendeu um milhão de cópias... Aí foi por... Entrou no disco... Entendi... Que tinha... Acho que... Não me lembro... Acho que era bons momentos... Bons momentos... Eu passei... Tinha uns... Dois ou três hits no disco... Que história... Maravilhosa... Não... Eles fizeram... Por toda a minha vida... Dois caras... O ator... Eu era... Eu era o Michael Sullivan... E ele o Timaya... O cara gordão... Eu também meio gordão... Pegaram... Fizeram... Essa encenação... De dez minutos... Por toda a minha vida... Com o nosso nome... Michael Sullivan... Ô... 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 Michael Sullivan... Ainda discutindo... Cara... Que maravilhoso... É... Tem reproduzido isso... Que maravilha... Entendeu... Então... E foi aí... Eu fui... Em frente... A Gal Galvão... Um dia de domingo... Né... Com ele... Explorou... Foi uma explosão... E fomos gravando... Uma música que eu fiz pro Roberto... Que foi o Deslizes... Mas Roberto tava com o disco fechado... Já quando chegou... Eu sabia... Eu mandei... Mas... Podia ser que ele... É... Pro ano que vem... Mas ele não gravou no outro ano... Porque... Cabeça... Tá fazendo outro disco... É outro disco, né? É... E aí... Mandei pro monte de gente... Ninguém quis... Guardei a música na Galvão... Nós guardamos... Eu e o Paulo Massadas... Gravamos uma música... Quando o Fagner me convidou... Em 88... Pra fazer o disco dele... Que foi o Romance do Deserto... Que... Pediu pra ouvir uma música nossa... Nós mostramos três... E ele escolheu o Deslize... E aí ele gravou... O Robertinho do Recife... Eu botei ele... Eu produzi o disco... As guitarras... Toda Robertinho do Recife... Que fez... As guitarras... E fez... Aquele solo espetacular... Do Deslize... Que é um... A marca do Robertinho... É... Linda... E aí foram muitos discos... Do Joana... Joana amanhã talvez... Amanhã talvez... Com o Fagner... Vocês fizeram mais músicas? Fizemos... Uma mas não estourou... Que foi... É... Desfez de mim... No segundo disco... Que eu produzi dele... Que era um disco... Que... Era o Romance do Deserto... O outro era... O 10... O 10 não... O 10... Não o 15... O 15... Que era o 15º disco dele... Eu acho... Deslize... Dá uma palhinha... Como... Deslize... Que ano que é mais ou menos... Deslize... 88... 88... Final de 88... Então estamos em 88... Não sei por que... Insisto tanto em te querer... Olha só... Se você sempre faz de mim... O que bem quer... Se ao teu lado... Sei tão pouco... De você... É pelos outros... Que eu sei... Quem você é... E como prêmio... É o teu abraço... Subornando... O meu desejo tão antigo... E fecha os olhos... Para todos os teus passos... Me enganando... Só assim... Somos amigos... Maravilha... Cara... Que música linda... E ela ficou então guardada... Um bom tempo... Nessa música... O Fagner entrou pro Clube do Milhão... Que é um milhão de... É mesmo? De discos... Por causa dessa música... É... Não só por causa dessa música... O disco é maravilhoso... Mas... Foram um dos motivos assim... As músicas infantis... Entram quando... Na vida de vocês? Em 83... É... Quando... Não esquecer... Quando... Quando nós... Estoura a Música Gogo... E... E o Balão Mágico... Estava terminando... Que a gente era fã do Balão Mágico... Então... Nos inspirou pra fazer um... Um grupo infantil... Mas antes do grupo infantil... Nós tivemos uma ideia... Eu... O Paulo... O Miguel... A gente junto... A gente conversando... Resolvemos... Botar uma pessoa de nome... Uma personalidade... Sim... Que cantasse... Pra cantar junto com as crianças... Que era a Patrícia e o Luciano... Que a gente tinha escolhido... Pra fazer o... O grupo Trem da Alegria... A Patrícia... Marques... Marques... Ah... A Samarques... E Luciano... Caramba... Luciano cantava muito... A Patrícia também... É... Mas eles cantam muito... Cantam demais... É... Eles cantavam como gente grande... Eram... São fenômenos... E aí... Mas... Nós... Remoeram... Não vamos lançar agora... Uma coisa... Porque nós procuramos a Xuxa... Fomos lá... Mostramos as músicas... Tudo... Ela falou... Não, eu não sou cantora... Sem invenção... Mas aí... A... O cara que tinha levado ele... Pra manchete... Que a Xuxa dava... Seis... Cinco horas da tarde... Às sete... Batia junto com a Globo... Sim... O Ibope... Na manchete... Na manchete... E incomodava um pouquinho ali... Porque era... Todo mundo era distante da Globo... É... E ela incomodava... Batia... Que era o Maurício Sherman... Entendi... Que teve essa ideia de lançar ela... Com um programa infantil... Ah, é? E o Maurício falou... Tava no estúdio... Isso é bom pra você... Nós fomos embora... Deixamos duas... Uma fita com duas músicas pra ela... Não, eu vou ouvir... Vou mostrar pro... Pro Pelé... Sim... Ela tava com o Pelé, né? A mãe dela tava do lado... Falou... Naquele mesmo dia... Depois ela me falou... A Dona Alda... Falou... Filha... Isso é bom pra você... Maurício Sherman... Isso é bom pra você... Pelé falou... Ah, ela não queria ir de começo... Não... Ela falou... Vou pegar... Pagar mico... As pessoas cantam... Você vê as crianças... Que... Cantando... Hoje as crianças cantam muito... E aí... No fundo ela foi lá... Resolveu fazer... Mas no dia que ela foi botar a voz... Ela também chorou... Não queria botar a voz... Pelé tava no Rio... Foi lá... Falou... Xuxa... Isso é bom pra você... Isso é bom... Isso é bom pra você... É... Isso é bom pra você... Entende? Entendeu? Isso é bom... Ela falou... Tá bom... Vou cantar... Cantou... Ficou lindo... Mas não foi a música principal do disco... Qual que era a música que ela cantou... Essa daí que você tá falando? Doce... Essa vida é doce... Mas cantou lindo... É mesmo? Com as crianças... Cantava no coro... Patrícia Luciano... Tinha um carequinha... Nós fizemos... Em vez de lançar o clube... Trem da Alegria... Lançamos o nome do programa dela... Clube da Criança... Tá... Clube da Criança... A Preventa Xuxa... Carequinha... Patrícia Luciano... E músicas do... Sulívio Massadas... E Pelé... Pelé tinha duas músicas no disco... Ah é? Ele cantava? Não... Só tinha duas músicas no disco... Não era o ABC não, né? Não... Não... Ah, ABC... Lembra disso? Não... Não... Essa é um hit... É o hit... Ah, ABC... Meus filhos até hoje... Cantei esse caso... Meus filhos... Toda criança... As crianças usamos no colégio... Dele com o pequenininho, né? É? Essa música é campeã de vida... Total... Sucesso... Então... Ela... Mas ela ficou chateada... Ela ouviu o que nós mostramos pra ela... Pra ela tomar... Ficar feliz... Sim... Nós mostramos Ed Chocolate... Que era desse disco... Tinha dois clássicos nesse disco... Ed Chocolate... Que era Robertinho do Recife... Meio rock... Rock dance... O Linco fez o arranjo... E o Robertinho tocava... E tinha um outro que o Roupa Nova participou e fez o arranjo... Que era o Carrocéu de Esperança... A vida é... Uma... Um... Bem que eu quero te mostrar... Existe um lugar... Pra gente ser feliz... Sim... Roupa Nova cantando junto... E essas músicas explodiram... Vendemos meio milhão de disco... Mas com a Xuxa? Com a Xuxa não... Ela queria cantar o Rádio Chocolate... E eu falei... Filha... Não dá... Já tá pronto... Já tá indo pra rádio... Putz... Quando nós falamos contigo... Nós já tínhamos começado o projeto... Já tá pronta a rádio... Inclusive a Rádio Cidade... Pediu exclusividade pra tocar isso... Porque acharam tão boa a música... Que pediram exclusividade... E tocaram... A Rádio Cidade tocou com exclusividade... Uns 15 dias... Essa música dentro da... Porque não tinha nada a ver... É? Mas tocaram... Porque o Robertinho tocava muito a Cidade... Era meio rock... E eles queriam tocar alguma coisa infantil... Entendi... E tocaram essa música... Mas ela guardou... Dez anos depois... Ela jogou na cara? Dez anos depois... Eu falei... Eu fiz um arranjo do Rádio Chocolate... Pra você tocar... Você falou que eu nunca fiz nada pela música... Pra você... Ela cantou... Aí no estúdio ficavam as fãs dela tudo lá fora... 100 fãs... 200... Ela botou no gravador... Pra tocar... As fãs choraram... Se emocionaram... Ela falou... Eu não falei que você um dia me pediu... Pra eu gravar... Eu falei... Meu Deus... Ela guardou lá no... Eu falei... Você guardou isso... Eu falei... Pô... É demais, cara... É... Que esse disco foi em 83... Antes dela ir pra Globo... Não... Nós gravamos... Mas em 84... Ela foi pra Globo... Mas não estourou... Estranhou... Final de 84... Que ela foi pra Globo só... Entendi... Em 8... Quando o Rádio Chocolate... Isso é o meados de 84... O abril... Final de 84... Ela foi incomodando... Incomodando... Foi pra Globo... Mas só estreou na Globo... Em 85... 86... Que ela levou um ano... Entendi... Pra desistorar... Que ela tinha problema com isso... Problema com não sei o que... Problema com isso... Até acertar tudo... É... Como cenário... Sim... E não sei o que... E era uma loucura... E aí... Isso tudo... Levou um tempo... E aí foi quando nós tivemos a ideia... Aí lançar o Trem da Alegria... Em 85... Que era... O segundo disco... Que era... O Trem da Alegria... Que botamos o Juninho e o Bill... Eu lembro... Pegamos o Juninho e o Bill... Colocamos junto com o Patrícia Luciano... Esse trio... Vendeu muito o disco... É... Que música que estourou a primeira? A primeira... É... É... Unidunitê... Unidunitê... Êêêê... Sala me minguê... Unidunitú... Sala me minguê... Um sorvete colorei... Sonho em peda... Gostar no céu... Unidunitê... O que mais? E aí... Quais as outras músicas que estouraram? Nesse disco tinha duas... Tinha uma outra... Que a Lucinha e a Lins cantavam com eles... A Lucinha e a Lins cantavam com eles... Que era a Unidunitê... Que era o... O... Como é que era a Dona Lucinha? Deixa eu ver se eu lembro... Era... Era... Dona Felicidade... Uma música... Não estou me lembrando... O Leni dá uma pesquisada aí... Tocou... Tocou muito... Dona Felicidade e a Lucinha e a Lins cantando com eles... E aí... É... No Trem da Alegria... Trem da Alegria... Lança essa... 85... 85... Estoura pra caramba... Explode... Aí vendeu mais... Quase um milhão de cópias... Explosão... Como o Chocolate Fé do Chocolate foi... Aí... Foi a grande explosão... Viu... 86... Quando o Xuxa fez o primeiro disco dela na sua vida... O show da Xuxa? É... O show da Xuxa... O primeiro disco que tinha... Pá, pá... Pá, pá... Que não é nossa... O pessoal... Nós não produzimos o disco... Que ela até tinha me chamado pra produzir o disco... Mas quando ela foi... Ia ser lançada pela Ação Livre... O Guto Graçamelo... Que é um dos maiores produtores desse país... Da história... O Guto... Ela diretou artístico... E produziu... Foi quando eles resolveram lá... Que o... Ela, Marlene, o João Araújo e o Guto... Que o Guto queria produzir esse disco... E produziu o primeiro disco dela... Lá... Na Ação Livre... Entendi... Mas ela sempre cantava com o trem... Ela tem um elo com o trem... É... O disco do trem... O... O... Sempre ela cantava com o trem... Um pedacinho da música... Alguma música ela participava... Ela que lançava o trem... O trem do sol... Não fazia televisão... Enquanto ela não apresentasse... Entendi... Ela... Era um elo muito grande com o trem da alegria... Quando fala trem... As músicas da Xuxa também... Quando fala... Música da Xuxa... Vou cantar... É ela, trem da alegria... É um elo... E aí... Ela cantou... Foi quando o trem veio com o He-Man... Aí... Nossa... Meu irmão... Aí foi... He-Man é absurdo... Dois milhões e meio de... Vendeu... Igual... Quase igual da Xuxa... Como fizeram com o direito... Pediram autorização para o pessoal lá dos Estados Unidos... Para usar o nome He-Man... Não... Pedimos... É? Teve que ter... E era a época do He-Man... Estourado... Na luta pela Pai... É... Eu também não lembro... A coragem nasceu para o bem... Os músculos de aço... A sorelha e o He-Man... A ponta para o céu... A sua espada brilhar... E entre raios e trovões... O meu nascerá... Pagado o seu tigre... Vira o gato guerreiro... Na luta da justiça... Entregar por inteiro... Eu tenho a força... Sou o invencível... Vamos, amigos... Unidos venceremos a semente do mal... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... E bem... Você sabe que essa música faz sucesso em festa de adulto também, né? Toda festa de adulto... Quando toca essa música aí... E a galera vai para a pista... O maior sucesso do show que eu faço... É quando eu faço... No final do show... Eu toco tudo em rock and roll... Essa música pesada... Não só essa música... É? Não só essa música... Eu faço um medley... Sei... De 15 minutos... Nossa... Eu toco... A primeira lua de cristal... Lua de cristal... É do segundo disco dela? Lua de cristal... Que me faz sonhar... É desse disco... É desse disco... Vai da minha estrela... Que eu já sei brilhar... Disco dela que vendeu... Quatro milhões... Cara... Vendeu muito... Que é o show da Xuxa 3... É o 3 esse? É... E tem o arco-íris... Vai ver o arco-íris... De energia... Então eu toco... Lua de cristal... Toco... Unidunité... É de chocolate... He-Man... He-Man... Arco-íris... E faço... Não é minha... A música não é nossa... Mas eu faço no final... O... 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 O grande sucesso dela... Do mundo todo... Que é o... Do... Da Xuxa... É o... Hilarie... Hilarie... Que combo hein... Olha só... Matado... Bem abaixo né... Cara... Você não sabe... É de 10 anos... É... A 100 anos... Você junta todo mundo... As pessoas vêm dançar... Porque nós atingimos... Nós tivemos... Uma sorte muito grande... Que é a década de 80... Aconteceu tudo... Na música brasileira... O rock... Então nós pegamos... O pai... O filho e o avô... É verdade... O avô tinha 60... O filho 30... E 35... 30... 30 e pouco... É... E o... E o... E o... O filho... O moleque... O neto... Tinha 8 anos... 10 anos... Então... Junto com isso... Tocava nosso... Tocava... Joga fora no lixo... Joga fora no lixo... Joga fora no lixo... Sucesso... Tocava... Hoje eu me peguei... Pensando em você... Pensando em você... Te amo... Não sei como eu amo... Cuida do amor... Então tocava isso... Tocava deslize... Tocava... Todo aquele sucesso romântico... Joana... Amanhã talvez... Só... Só... Só mais uma vez... Amanhã talvez... Só mais uma vez... O amor que a gente fez... Se eu estiver muito rouco no show... Vou levar ele comigo... É... Leva o Lenny... O Lenny segura a onda aí... Tem uma banda gospel... Aí ele... Ele segura... Boa... Tem uma mesma banda gospel... Tem... Tem uma banda... Chamada Patmos... Eu sei qual é... A minha esposa é a cantora gospel... Você sabe um meme que tem... É... Que é... Socorro Deus... Que todo mundo bota... Sim... É dela... Ela cantou... É por causa dessa música... É por causa dessa música... Socorro Deus... É... Porque a música ela canta... É a minha e dela a música... Poxa... É a nossa fé... Ela cantou na gospel... A Nail... Então... Nós... Vocês dominaram então... Anos 80... Começo dos anos 90... Foi... Então... A sorte... De tudo isso acontecer... Porque tudo... Era música infantil... Que carregava... Que a gente só vivia ali na Xuxa... É... Eu e o Massado... O tempo todo... Todo dia... Quase toda semana... A gente fazia um... Cantava um pouco lá... Tava lá... A Xuxa chamava a gente... Apresentava a gente... Não sei o que... Pá... 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 Então... O nosso nome era muito forte... Sullivan Massara... Total... Entendeu? Lá em rádios anunciando... E tudo... E nós... Cantávamos... Tudo isso... Mas... Aumentar? Não, não... É pra ele... Ah tá... Sullivan... Então... As pessoas ouviam toda a nossa história... De Roupa Nova... De Uscar Gogô... De tudo... Sandra de Sá... Joana... Rosana... Nenhum toque... Eu querendo... Dizer muito pra ver... Rosana... Nenhum toque... Nossa... Essa música também tocou muito... Muito... É uma das músicas... A juventude mais... É... Muito... A de hoje... A juventude de hoje... Mais conhecida... Nossa... Nenhum toque... Então... Era muito sucesso... Entendeu... Talismã... Saab... Quanto tempo não te vejo... Cada vez você mais longe... Mas eu gosto de você... Total... Então... Isso tudo... Foi uma loucura... Entendeu... A gente... Eu digo sempre... Que foi importante demais... Todo esse combo... Eu digo que é um combo... De Xuxa... As grandes vozes... Tim Maia... Não Costa... Joana... Fafá de Belém... E todo mundo... Cantando... Tudo que era... Canções... E canções... Canções... E canções... As pessoas... Estavam dentro do coração dos pais... E dentro do coração dos filhos... E do avô... Porque pegava o avô... Porque esses pais... Eram pais de 25, 30 anos... 20 anos... 25 anos... 30 anos... Que tinha os filhos entre 5 e 10 anos... Tinha... Aqueles pais de 30 anos... De 35... E o avô... Com 60 a 65... Então acho que por isso... Tão forte... Isso é o livro Massadas... E Massadas fala uma coisa... Que até o pessoal... Sempre fala comigo... Massadas fala que... Nós também entramos no subconsciente das pessoas... Porque... Ficou mais leve a MPB... Porque a MPB era uma coisa mais política... É... As músicas... Tudo tinha... Sério... A condição política... O amor era mais sério... Mais... Mais... Poesia... Mas... A nossa era uma poesia mais pop... As melodias mais pop... Então isso também... Ele acha... Que isso influenciou muito... A gente estava saindo... De uma... Ditadura... Ditadura... Entendeu... 75... Fechamos ali o ciclo... E o povo... Estava... Foi muita festa para o povo... Total... Chegou... Ele acha... Eu... Acho que tem a ver... Eu concordo... Entendeu... Então... Foi muito legal... Foi muito legal mesmo... Pô... Ô Lenin... Manda umas perguntas... Faz um xixi... Aproveita... Manda umas perguntas para ele... Já volto aí... Faz um xixi... Rápido... Boa... Olha só... O Marco Aurélio... Ele mandou aqui o seguinte... Ele falou assim... Sua história dá um filme... Quero saber se conhece... E compõe com os compositores atuais... Você é o maior... E na atualidade também temos... Um que é o Bruno Kaliman... Aí eu não sei se você... Conhece esse Bruno Kaliman... E os dois... O Bruno Kaliman é campeão... Campeão... Compositor... Até se é uma reportagem... Que o Sérgio Martins fez... Que... Era o Bruno... Eu... Ele falando de mim... Falou sobre mim... Sobre a minha história... Na Veja... E... Falou... Dos compositores que me seguiam... Assim... A minha história... Que era mais... Que era... Um... Um Beto... Um Beto... Um Beto Tavares... Que é meu amigo... Desculpa aí, Um Beto... Quase... Esqueci seu nome, não... Esqueci seu nome... Que eu estava confundindo... Com outro grande amigo meu... O Beto Tavares... E... E o Bruno Kaliman... Estão... 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 Eles dois... Estão... Eram os compositores... Bruno Kaliman... Eu compus com o Bruno Kaliman... Mas não gravei ainda... Tenho duas músicas com ele lá... Que ele quis me conhecer... Foi legal... Aí depois eu fui a Vitória... Conheci o estúdio dele... Conheci a casa dele... Conheci... E ficamos muitos amigos... E são muitos amigos... Muitos amigos... E... É muito importante... Esse pessoal que está dando o segmento aí... Essa pluralidade... Que eu tenho na minha obra... O Jacques também perguntou aqui... O que você acha dessas novas tendências da música brasileira... E eu queria incluir nessa pergunta... Porque hoje a gente... Eu sou da época que tinha músicas de até 12... 15 minutos... E a gente ouvia do começo ao fim... E hoje a música quase não passa de 3 minutos... O que você pensa a respeito disso... E sobre essas novas tendências que têm surgido aí no mercado... Esses novos cantores aí... Olha... Eu gosto de muitos... Se a juventude escolheu... É porque tem seu talento... Todos... Claro... Que há... Uma massificação muito grande... Quando vira moda... E acontece coisas... Que não são tão boas... Nesse modismo... Normal... Mas... Eles estão fazendo a história deles... Claro... Que o pessoal... Foi uma mudança muito rápida e drástica... Então as pessoas... Sentem... Falta um pouco... Das grandes canções... Que demorava 4 minutos... 5 minutos... Com grande orquestra... Não sei o que... Mas... Hoje é o som da juventude... Lá fora... Esse pop... Não perdeu... Existe... A música urbana... A urban music... Lá fora... Mas existe o pop... O pop... Você abre... Ontem eu estava até conversando... Eu, a esposa... E mais umas meia, duas pessoas... Que... Lá fora... Tem a Adele... É... Tem a Lady Gaga... Com grandes canções... Melodias espetaculares... Mas tem... As meninas também... A... Camila Cabelo... Tem... Que... Ou eu digo até... Eu faço uma brincadeira... Que hoje... A música... É assim... Pra nós... Pra perguntar... Foi bom pra você... Eram duas horas... Que levava... Hoje é cinco minutos... É... A música... Entendeu? É... Então... É uma música... Você vê... Como é que ia tocar no rádio... Hoje um dia de domingo... Sete minutos quase... Muito difícil... É... Então... Mas existe... As músicas já tem que começar no refrão... Já tem que começar... Mas existe... No sertanejo... E no pagode... E no gospel... Vozes espetaculares... Muita voz... O sertanejo tem... As pessoas cantam muito... Pô... E o... E o... E o gospel também... No gospel também... E o pagode... Canta muito... Tem muita gente que canta muito... Quando você vai falando... Pérex... E Tiaguinho... E não sei quem... Não sei quem... Não sei quem... Falar nisso... Eu ia até... Esquecendo uma coisa... Que é tão... Importante... Eu acabei de lançar um disco... Que é... Que é o Michael Sullivan... Fazendo uma homenagem... A Ivan Newton... Que eu digo sempre... Como assim? O Ivan Newton é que toma porrada... O Ivan Newton é que aprende tudo... E o Sullivan o que que é? É só pra aparecer... Ele é o... Ele só entra na hora boa... A luz dos refletores... Entrou na hora boa e se deu bem... Quem brocha? É o Ivan Newton... Ivan Newton... Ou é o Sullivan? É o Ivan Newton... O Sullivan nunca brochou... Nunca... Nunca... Eu peço pra minha mulher... É... O que que é? Ele não conseguiu ler... Eu não consegui... Rapidinho, né? Fala aí pra mim... Pode falar... Pode falar... Pode falar... Comprometedor... Comprometedor... Ah... Não... Então eu falo sempre pra minha mulher... Me chame de Michael Sullivan... Porque ele não brocha nunca... Exato... Né? Tem essa figura, né? Do... Hitmaker... É o Hitmaker... O Ivan Newton... Tomou porrada... Passou fome... Aprendeu... Conheceu todo mundo pro Michael Sullivan... Aprendeu tudo nos estúdios... Ouvindo Roberto Timayano... Morou nos estúdios durante... Aí veio o Michael Sullivan... O Ivan Newton que compôs... My Life... Ivan Newton que compôs... Sorrow... Ivan Newton que compôs as primeiras músicas do Michael Sullivan... Não era o Michael Sullivan... Exato... Entendeu? Mas o Michael Sullivan tomou vergonha na cara... E tá fazendo uma homenagem... Homenagem... O nome do disco é Ivan Newton... Muito bom... É... Quem produziu o disco foi Alice Caymmi... E... Alice... Tem... Canta três músicas no disco... Ana Carolina... Eu fiz um disco canta-autor... Que eu tô cantando... Mas... Quando eu acho que eu vou atrapalhar... Eu não canto... Tá... Às vezes tem pessoas que eu acho tão boas... Não vou cantar contigo... Ana Carolina perguntou... Não vai cantar... Falei... Ana... Eu chorei... Meia hora te ouvindo... Ela botou a voz na casa dela... Mandou... Nossa... Fizemos uma... Qual música? Que é o... Tudo Vale a Pena... Tudo Vale a Pena... É que eu esqueço... É tanta música... Ela foi com raiva... Porque eu esqueço... Não esqueço... O nome da música... Não sei o que... O disco tá novinho... Novinho... Cara... Tudo Vale a Pena... É lindo... Preciso ouvir... Eu choro... Eu não posso ouvir... Eu choro... Olha... Tem um almério... Mas o que eu ia falar... Michael... É... É... Te deve dar um prazer... Quase... Igual ao... Ao compor... É ouvir uma grande voz... Interpretando a tua música... Deve ser um prazer... Nossa... O Tim Maia cantando a minha música... A Ana Carolina... Não... Não deve ser... Fagner... 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 Quando eu vou no show dele... Ele me faz chorar... Ele canta o deslize... Tem que trazer o Fagner aqui... E fica cantando... Tem que trazer... E fica cantando... E fica cantando... Ele canta o deslize... Canta 10 minutos de deslize... Ah é? O cara tá aí... Se eu não cantar muito tempo... Ele vai ficar me dando broca... Que eu não cantei direito... Ele fica me sacaneando... Aí ele estica... Ele fica me sacaneando... O show inteiro... Mas é lindo, cara... Quando ele canta... Ele solta a voz mesmo... Cara... É uma coisa doida... Então... Alice... Alice é uma das maiores intérpretes desse país... Cara... Alice... É a Nana Cayma... Nana Cayma Pop... É... Pop... Mas muito pop... É... É o pop dos Caymes... Com a... Com a inteligência... Com a cultura musical... Compõe e escreve... Que é um absurdo... Entendeu? Fez coisas lindas... Fez coisas lindas... Fez coisas lindas... Entendeu? Tô... Tem os compositores... Que... É... O Celso Fonseca... Que é um dos maiores guitarristas desse país... Uma história de produção... Um dos maiores... Nomes desse país... Da MPB... E um menino... Que... É um nome... Que é a bola da vergonha de Pernambuco... Que... Mora... Na esquina da rua do Lima... Onde eu comecei a cantar... Na TV Jornal do Comércio... Que é o... Juliano... 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 Holanda... Juliano Holanda... Juliano Holanda... Hoje eu tô esquecendo tudo... Porque eu tô tão nervoso, cara... Relaxa, relaxa... Poupada do horror... Pô... Falar que tá esquecendo tudo... Que isso você lembrou aqui... Se esquecer... Um detalhe ou outro... Eu tô aqui pra ajudar... Juliano... Perdão... Juliano Holanda... Eu esqueci a Holanda, né... É... Chico Buagri... Chico Buagri... É... Mesma coisa... Chico... Chico... Chico da onde mesmo? Chico da... É um país... Não é... Não... Não... Pô... Mas aí... O Juliano Holanda... Lindo, cara... O cara escreve... De uma maneira... Minha mãe... Amava João Cabral de Melo Neto... E me mostrava as poesias... João Cabral era... Arrascante das poesias... O Juliano tem essa coisa... A paixão dele... É com aquela coisa meio... João Cabral... E tem... Nós compusemos um monte de canções... Tem quatro deles... Cinco do... Do... Do Celso Fonseca... Uma da Alice... E uma da Marília Bessi... Marília Bessi... Que é uma menina... Que eu compus umas coisas com ela... Alice cantando... E todo mundo cantando... E... Roberta Campos... Doçura da Roberta Campos... É a bola da veiva aí... A pessoa que mais toca no rádio hoje em dia... É a Roberta Campos... É uma coisa louca... E... Lindo... Ela cantou... Uma coisa maravilhosa... Almério... Júlio Sequim... E... Felipe Cato... Essas três vozes... São vozes espetaculares... Boa... Da nova MPB... Da nova safra... Das novas grandes vozes desse país... Total... Total... Então... É lindo demais... Lindo demais... O Lenny... Contigo aí... Depois eu quero saber... Uma história da Xuxa que eu vi... Você falando na... Sobre a morte do Ayrton Senna... Que tem uma história... Você estava lá... Vamos... Vamos Lenny... A Juliana Granato... Ela mandou aqui o seguinte... Mestre maravilhoso... O marido... Pai... E mentor exemplar... Muito orgulho desse homem... Que encanta o Brasil... Juliana Granato... Mandou aqui... Aí tem o Jonathan Felipe... Ele mandou um abraço... Grande abraço... Meu amigo... Sullivan... Lua de Cristal... É um hino em minha vida... Abraço Jonathan Felipe... Olha... E... E aí... A Juliana Granato... Mandou de novo aqui... Você é coração... Você é coração da música brasileira... Atualmente... Eu sou grato a você... Que ensinou a boa música... Aos meus pais... E agora pra mim... E aí ela está perguntando... Onde serão os seus próximos shows... Ô Juliana... Querida... Os meus próximos shows... Eu estou começando... Se o cara tem que cuidar da voz nova... Essa semana já está boa... Eu vou fazer... Estou com uma... Uma... Uma turnê... Todo o Brasil... Que eu vou lançar o disco... Ivanilton... Que estou com o novo show pronto... Já estreiei no Rio de Janeiro... Pra imprensa só... Pra convidados... E vou fazer agora... Um show... Que eu vou começar... A turnê... Mas é uma turnê diferente... Não é esse show ainda... É um pouco desse show... Que é... Que é... No Doce Maravilha... O festival que tem a curadoria... Do Nelson Mota... Que é do escritório... Da Bonus Track... Do Luiz Oscar Niemeyer... Que eu estou trabalhando com a Bonus Track... Com o Luiz Oscar Niemeyer... E nós vamos estrear... E eu... Vamos fazer uma homenagem... Eu estou fazendo uma homenagem ao Tim... E a Xuxa... Nesse show... Quando eu falo Xuxa... É Xuxa Treino da Alegria ali... Tá... Eu faço esse... Vou fazer... Esse... Esse Madeline... No final... E vou fazer uma meia dúzia... Umas oito faixas... Músicas do Tim Maia... Tá... As nossas... E outras coisas dele... Entendi... Vai ter... Vai ser uma emoção... As pessoas estão... Adorando a ideia... E estão já entrando aí... Porque souberam-se pelo... Já começaram a fazer a propaganda... Que é 13 de agosto... Dia 13 de agosto... No... No... Na Marina da Glória... Dia dos Pais... E também na... Tua agenda vai achar no Instagram... Vai... Vai entrar a agenda daqui mais um mês... Mas é só entrar lá no Instagram... Que vai estar tudo lá... Tudo lá... Vai entrar... Porque a agenda vai ser grande... Que eu vou fazer todas as capitais... Ah é? Vai rodar o Brasil... Não todas... Mas vou rodar... Um... Pelo menos umas 520... Grandes cidades do país... E... E esse show... Tem outros também... Para esse show do Tim da Xuxa... Eu devo levar... Também... Em alguns outros festivais aí... Boa, boa, boa... E a história da Xuxa então... Você estava... Estava com ela... Quando... É... Eu tinha acabado... Separado Massadas... Porque Massadas estava comigo... Produzindo a Xuxa o tempo todo... Eu produzia... Cuidava de tudo... Dos arranjos... Mas o Massadas... Na hora da voz... De couro... Paquita... Que... Cenas perigosas... É... Aí... Tinha que estar ele... Junto com a Xuxa lá dentro... Eu ficava aqui... Sim... Aí quando não estava legal... Eu ia lá dentro... Conversava... Mas estava ali... Comandando o negócio... E o Massadas ficava lá com ela... Na mão dela... Para ela entrar na hora... Entendi... E botava a voz guia para ela... E as meninas... Paquita... No meio das paquitas... Ele estava lá... Não, não, não... Ele fazia... Fazia um falsete... No meio... Falou em abril... Para separar... Sim... Eu fiz umas músicas... Estava nos Estados Unidos... Morando... Compus umas canções... Fiz os arranjos nos Estados Unidos... Até com o Yahoo... Eles estavam nos Estados Unidos... E os músicos americanos... Juntei... Fiz três arranjos... E compus essa canção... Não sei se sentido... Quando eu cheguei no Rio... Mostrei ela... Dia... Primeiro... Trinta de abril... Abril é trinta, né? Ah, agora me perguntam... É, abril é trinta... Maio é trinta aí... Pode ser, pode ser... Dia trinta de abril... Véspera... Da corrida do dia primeiro... Que era domingo... No sábado... Eu estava com ela no estúdio... Botando voz... Que eram as horas que ela tinha... Para botar voz... Sempre final de semana... Ela descansava... A corrida era no domingo... E vocês estavam... Sexto e sábado lá no estúdio... É, só tinha por acaso... O Jorge Gordo... O técnico já se foi... Tinha uma pessoa... Que era o... Assistente... Eu não me lembro quem era... Se era o Sérgio Rocha... Quem estava de assistente... Eu não me lembro... Tinha eu... Marlene Matos... E ela... No estúdio só... E estava a Mercedes Sousa... Nossa... Que ela veio ao Rio... Já tinha vindo algumas vezes... E o sonho dela era conhecer a Sousa... Ah é? É... Que ela achava tão forte... Ela achava que ela era linda... E queria conhecer a Sousa... Pessoalmente... E ela foi no estúdio para conhecer a Sousa... Aí toca o telefone... Tipo... 11 horas... 11 e meia... É o Ayrton Senna... Que ele falou... Eu estou vindo... Lá devia ser 4 da manhã... Sim... Deve ser 4, 5 da manhã... Já... Aqui era 11 horas... 10 e meia... 11 horas... Lá devia ser umas 3 e meia... 4 da manhã... 5 horas mais... E ele falou... Ó... Estou vindo... Da pedra... Onde o corpo do meu amigo está lá... Que era aquele cara que faleceu no treino... No treino... Como era o nome dele... Esqueceu... No treino... Que era amigo do Ayrton... Muito... E o Rubio Barrichero... Quadro e capotou... Ele capotou... Voou... E caiu... E não se machucou... Não se machucou... O carro voou... Aí ele falou... Estou muito preocupado... Porque... A FIA... Pediu... Para a gente desligar o carro... Porque o carro tinha umas... Umas... Opções... No carro da William... Ele era o William... O nome é o... Roland Hatzenberger... 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 Então... Ele... O... O carro... Ele falou para ela... Eles pediram... Já foi o maior papo durante a semana inteira sobre isso... Que a FIA falou que... Davam mais poder a ele... Do que os outros carros... Que eles botaram... De suspensão... É... Um ajuste eletrônico... Um eletrônico... Que ajustava melhor... Que dava segurança... Aí falou não... Aí todo mundo reclamou... Ele falou... Como desligou... Para mim virou um trator... Carro virou... Ficou muito pesado... Carro para mim... Mais difícil de dirigir... É... Ele comentando com ela... Isso ela comentou... Depois... Sim... Ligou para ela... Falou... Olha... Mas vai te dar tudo... Ela falou... Mas você está tão nervoso... Tudo isso... Por que você vai correr? Ela falou para não correr... Ela falou para ele... Não corre... Ainda dá tempo... Você fala que não está passando bem... Não corre... É... Isso é normal... Mas ele estava com o... O Schumacher estava na... Ele falou... O Schumacher... Não... O Schumacher está na minha bunda... É... Falou para ela... Eu não vou parar... Tanto que ele morreu... O Schumacher estava ali colado... Exatamente... Aquela câmera que pega tudo... É do Schumacher... Entendeu? Então... Aí ele falou... Não... Eu vou correr... Vai dar tudo certo... Ela falou... Vai... Vamos... Vai... Vamos fazer oração aqui... Não sei o que... Eu sei que eles ficaram uma hora... Demoraram muito no telefone... Eles sempre quando ligavam... Nas horas... Essas horas antes de corrida... Ele ligava até ele... Ele me chamava... Ah é? Para falar contigo? Ô gordo... Você não quer vir vencer o campeão não? Amanhã tem Mônaco... Mônaco é certo ganhar... Você não vai vir não? A gente convidava para ele... É... Eu falava para ele que eu queria pilotar o carro... O que? Eu falava... Mas velho... Como é que você vai entrar no carro? Eu quero pilotar seu carro... Você tem que perder aí uns 100 quilos, velho... Ele me sacaneava... Mas aí... Aí... Quando ela entrou... Ela falou... Mas Lely... Xuxa... E... A Mercedes... Ele me convidou... Ele falou que vai voltar aí... Para a gente casar... O que? Quando ele voltou... Quando eu falo isso... As fãs... Da Adriana Galisteu não gostam... Eu falei... Não sou eu que estou falando... Aconteceu da Xuxa falar isso... É... Que ele ia voltar para acertar o cadastro... Ah... Mas estava com a Adriana... Eu falei... Tem que perguntar para a Xuxa... É... Porque isso foi o que ela falou... Até a Lely... A Lely falou que está certo... Tem que fazer um festão... Não sei o que... Vai ser lindo... E morreu o papo... Ela falou... Eu não tenho mais clima... De gravar hoje... E nós fomos... Depois dessa conversa... Aquela coisa... É... Nós fomos para o Tanaka... Na Lagoa Rodrigo de Freitas... Comer sushi... Comer sashimi... Comer comida japonesa... E fomos para casa... No outro... Eu não dormi... Rapaz... É... Porque eu só durmo... Quatro, cinco horas da manhã... Às vezes até seis... Emendei... Até a hora da corrida... E eu vi o acidente... Você viu ao vivo... Não... É... É... Você estava assistindo... Estava assistindo a corrida... Quando aconteceu... Aí passou toda aquela na cabeça... Aí eu liguei Marlene... Marlene... Já estou acordado... Um pouquinho... Ai... Marlene me chamou um pouquinho... Olha isso... Já estou acordado... Não sei... Acho que já foi dormir tarde... Não sei como é que eu vou fazer... Para acordar ela... Porque... O acidente foi feito... Falando... Comentando que ele pode ter morrido... Eu vou esperar... Meia hora depois... Eu não me lembro o tempo que foi... Falaram... Ayrton Senna está morto... Marlene... Aí Marlene me ligou... Falou... E agora por quê? Falei... Tem que acordar Marlene... É... Tem que acordar ele... Ela... Putz... Aí acordaram... Ela chorou assim... Foi uma loucura... Tanto Sérgio Marano foi para lá... E o Sérgio... Eu fiz... Eu conversei com o Sérgio... E o Sérgio falou... Que chegou lá... Ela estava aos prantos... Gritando... Inconformado... Quando soube... Quando soube... Uma coisa muito triste... Eu nem fui lá... Era para eu ir lá... Mas eu fiquei tão abalado... Eu não sabia o que fazer... Todo mundo... Eu não dormi... Eu emendei aquele dia... Eu fui dormir... Domingo... 10 horas da noite... Foi difícil até de acreditar que era real... Não... Era uma coisa tão estranha... Eu falava... Eu lembro daquele domingo... Eu falava com todos os diretores da Globo... Eu liguei para todo mundo... Cara... Não pode ser... E os caras... Não... Foi... Já foi... Ele morreu... Dizem que ele morreu na pista... É... Eu também acho que foi... A cabeça ali... Eu também acho que foi na pista... Também não sei... É... Fala Leni... É... O Hernanes... Perguntou sobre a sua experiência com a música gospel... Olha... É uma das coisas mais linda... Porque... Como eu falei aqui desde o início... Desde que eu conheci o Roberto... Eu não... Eu não era evangélico... Mas dançou Jesus Cristo... Futebol Clube... Sempre foi... Sempre teve a crença... A crença em Jesus... Rezou... Que ele é o salvador... O grande pai... De milhares de caras do mundo... De dois bilhões e meio de pessoas... É o pai... Eu acho que é o pai de todos... Mas... As pessoas ainda vão conhecer esse pai... Isso dentro da minha crença... Claro... Mas eu respeito... Tudo... Eu não... Exijo que as pessoas sejam o evangelho... Quem convence é o Espírito Santo... Não sou eu... Não estou aqui para convencer... Quando eu estou falando aqui... Eu estou plantando uma... É... Uma semente... Mas chegou aí e parou... Os maiores parceiros da minha vida... São... Calimbral... É outra religião... É afro... É o meu irmão... Um dos meus amores... Da minha vida... Que eu amo aquela pessoa... Que é meu amigo... Né... Calim... Ele ama... Nós somos compadres mesmo... Nós somos compadres... E... Somos... Somos irmão... De sangue quase... Então pode ter certeza... E é uma outra religião... Totalmente diferente do evangelho... Eu estou aqui para botar no colo... Qualquer pessoa... Assim disse Jesus... Eu sou imitador de Cristo... Meu coração está aberto para... Qualquer pessoa... Qualquer sentido da vida que ele tenha... Matou... Não... Roubou... Não... Mesmo assim se precisar de mim... Para eu dar... Conversar... E falar sobre a palavra... Eu vou... Mas... Qualquer pessoa... Tenha... Você não pode... Querer que a pessoa tenha a mesma fé que você... É... Agora... Eu como... Que sei do bem que ele me fez... Em 2000... Antes de conhecer ela um pouquinho... Eu tinha certeza que eu ia morrer... Eu tive uma das maiores depressões da vida... E eu não queria mais viver... Eu tinha certeza... É mesmo... Foi muito difícil... Meu bem... Foi difícil... Para caramba... Mas por quê? Porque... Porque... Tudo deu errado... Na minha vida particular... Ah é? É... Não foi legal... Aí juntou tudo... Não adiantava ter dinheiro... Ter casa... E aí eu conheci o Jesus... Esse Jesus que eu conhecia... Não era o mesmo... Que eu entendi... É mesmo? Todas as pessoas conhecem Jesus... Você precisa entender Jesus... E eu entendi Jesus... Quando você entende... Você não quer outra coisa... Na vida... Aí todo mundo... Não... Mas sua... Religião proíbe... Não sei o que... Não... Religião não proíbe nada... O Espírito Santo te convence... Não... E... Jesus Cristo nem tinha religião... Não tinha religião... Ele não tinha religião... Fizeram depois dele... Não... Porque nós somos judeus... Né? Quando ele veio... Vem o Messias... Que os judeus não acreditam... 20% dos judeus acreditam... Que ele é o Messias... Aí veio o cristianismo... Porque o Messias era Cristo... É... O único... Do Deus único... Que está vivo... Ele ressuscitou... Ele morreu... E ressuscitou... A pessoa fala... Não... Jesus não morreu... Não... Jesus morreu... É... E ressuscitou... E ressuscitou... Então... Mas... Cada um tem... Sua crença... Eu... Qualquer coisa entrego na mão dele... Meus sonhos... Meus problemas... Tudo... Então nessa época difícil foi importante... Foi... Que eu... Teve um dia que eu me tranquei... E cada 15 dias... Não atendei ninguém... Liguei para os meus filhos no Rio... Falei... Ó... Só liga para mim... Liga... Cinco vezes em seguida... Que eu vou atender... Porque eu quero ficar sozinho... Ah... Tá... Naquela... Ali eu pensei... Aí... Um amigo meu... Val Martins... Que eu tenho um carinho muito grande... Um amor muito grande... Para esse irmão... Ele tinha conhecido Jesus... Até... 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 E me deu uma bibliazinha... Falou... Leva contigo... Qualquer apêta... Fala com... Com ele através disso aqui... Ali é o 0800 que eu falo... A pessoa fala... Jesus... Você... Como é que... Esse negócio de você fazer tanta música... Fazer um sucesso... Hits e hits... Falei... 0800 Deus... É através da oração... Que é 0800... É de graça... É direto e de graça... Que ele te responde... E eu... Eu fiquei com... Com essa bíblia... Abri essa bíblia... Pequenininha... Me joelhei ali... 95... Para 96... E fiquei ali... Com ele... 15 dias... Mal saia para comer... Fazia jejum o dia inteiro... Fiz quase jejum... Comia uma vez por dia... Lá antes de dormir um pouco... E ali eu entendi... Eu vi a voz de Deus... Ele me salvou... E eu sei o que eu passei... Então mesmo que as pessoas... Tenham preconceito... Algum preconceito que eles tenham comigo... Por causa de Jesus... Que eu falo... Bem de Jesus... Eu amo Jesus... E é o único Senhor da minha vida... Eu sei o que ele fez por mim... E gostaria que eles entendessem... Que todos... Entendessem Jesus... Independente da religião... E o Espírito Santo... Para entender... A força que ele é... O bem que ele te faz... Então... Essa é a maneira que eu vejo o Evangelho... Amém... Entendeu? Fala Aline... Aqui foi... 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 Michael Sullivan... Muito obrigado... Obrigado demais por esse papo... Por abrir teu coração... Contar da tua história aí... Agradeço demais a tua presença... E mesmo o Rocco aí... Meteu um sucessão atrás do outro aí... Um medley aí... O pessoal até... Os fãs todos... O pessoal que está esperando o meu show... O lançamento... Eu vou ficar até preocupado... Não... Ah... O que que o... O senhor vai ter na voz... Não sei o que... Vai ser uma... Tu vai ver... É mesmo? Vai bombar aí... Mas você recupera, né? Ficar... Dá um descansado... Não... Três dias eu estou bem... Dormir bem... É... E... Um... Um... Própolis... Umas coisas... Você fez assim... E o pessoal vai entender diferente... É... Só... Né? Não... Timan... 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 E o Raul se mexendo... Vai, Newton... Não pode... Vai, Newton... Entendeu? Então... É isso aí... Eu sempre termino fazendo três perguntas para todo mundo... Contigo não vai ser diferente... Eu acho que a primeira pergunta você já respondeu, né, Michael? Que eu ia te perguntar qual foi o momento mais difícil da tua vida... Foi esse que você passou, então? Foi esse... Esse... Momento mais difícil... De tudo que passei... A segunda pergunta é o seguinte... É... A gente vai morrer um dia... Espero que demore muito tempo... Você ainda tem muito para produzir... Mais umas... Mil e quinhentas músicas, pelo menos... Amém... Quantas você já fez até hoje? Quase duas mil... Quase duas mil... Então mais mil e quinhentas... Pelo menos dá tempo... Mas esse programa vai ficar para sempre na internet... Então manda um recado aqui para o futuro... Para quem estiver assistindo esse programa daqui... Trezentos e dois anos no futuro... É uma máquina do tempo... Deixa para o pessoal quais seriam suas últimas palavras... Seu epitáfio... O epitáfio... Seria... Senhor Deus... Obrigado... De servir a ti... Da melhor forma possível... E obrigado por você... Me dar de presente a música... Para servir... Aos teus filhos... Amém... E a terceira pergunta... Se você tem alguma dúvida ainda na vida... Você tem algum questionamento... Tem uma que eu acho até engraçada... Adão e Eva tinham um umbigo... Hã? Adão e Eva tinham um umbigo... Verdade, né? E aí, Lene? Olha... Pelo que você... Boa pergunta, viu? Boa pergunta... Se eles não nasceram... Não tinha cordão umbilical... Exato... Na teoria não... Eu acredito que tenha... Porque foi o Deus que criou... É... Já colocou um umbiguinho lá... É... E... Fica essa dúvida aí para o pessoal... E até uma outra dúvida também... É... Essa foi mais uma brincadeira... Sim... Mais séria mesmo... É... Quando é que nós sabemos... O que é mesmo ser humano? Como nós podemos saber... O que é mesmo ser humano? Que atitudes durante toda uma vida... Mesmo eu... Tendo a Bíblia na mão... Eu... Isso é uma pergunta para a humanidade... Direto... A lei de César... Sim... Quando nós podemos saber... Que nós... Somos humanos? Quando? Quando? Que atitude nós podemos tomar? É... Essa é a minha pergunta... Fica aí para o pessoal responder nos comentários... Obrigado demais pelo papo... Michael... Obrigado... Lene... Tua mulher... Tem um pessoal aqui também... Fabi... Todo mundo que está em casa assistindo... Obrigado demais... Por esse papo incrível... Então é contigo aí Lene... Manda bala... É isso aí... Se inscreva no canal... Torne-se membro... Dá like nesse vídeo... Dá like agora... Por favor... E ativa o sininho aí... Também para receber as notificações... De quando as lives começam... Exatamente... Eu vou pedir para vocês aí... Para provarem que chegaram até o final... Desse papo... Agora você vai se surpreender Lene... Para o pessoal provar que chegou até o final desse papo... Escrevam... Tio Porquinho... Nos comentários... Que aí a gente sabe que você sabe... Que a gente sabe que você sabe... Então... Tio Porquinho nos comentários... A gente sabe que você prestou atenção... E chegou até o final... Até mais... Fique com Deus... Obrigado Michael... Vai cuidar dessa voz... Valeu... Valeu Lene... Vai cuidar também dessa juba aí... Que... Tá na hora... Tá na hora... Eu cortei o meu hoje... Até mais... Tio Porquinho... 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 Obrigado.